Bom dia a todos os senhores e as senhoras presentes, declaro iniciada a primeira reunião da audiência pública de 2012, da Comissão Mixta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Esta reunião foi convocada com a finalidade de debater o tema Parlamento Aberto, Transparência e Controle Social para um Congresso mais colaborativo. Em atendimento ao requerimento de número 2 de 2012, da CMO, de autoria deste deputado, aprovado na primeira reunião ordinária, realizada no último dia 10 de abril. Informo aos senhores e as senhoras que está sendo distribuído o presente aparelho de tradução simultânea. Peço a gentileza que ao sair do recinto, faça uma devolução aos funcionários da Secretaria da Comissão. Quero registrar aqui e agradecer a presença do nosso diretor do Departamento de Comissões, Dr. Luiz Antônio Eira. Já esteve aqui e estará retornando em breve a nossa amiga Cássia Regina, diretora do Departamento de Taquicografia. Quero aqui, na pessoa do Cristiano Ferri, coordenador do Programa de Democracia, agradecer a toda a equipe que foi fundamental para que nós pudéssemos proporcionar aos nossos servidores e servidoras da Câmara e do Senado esse momento aqui tão importante. na pessoa da Socorro, a toda a nossa equipe da Secretaria e na pessoa do Wagner, aos consultores da Comissão do Orçamento, tanto da Câmara e do Senado. Eu quero dizer a vocês que estou muito feliz com a presença de todos os senhores e as senhoras aqui. Já digo-se várias vezes e repito que eu sou um admirador dos servidores e servidoras da nossa casa, dos servidores efetivos e efetivas, da qualidade do nosso grupo de trabalho e dos servidores e servidoras dos gabinetes, das lideranças que têm acompanhado aqui o nosso trabalho na Comissão do Orçamento e durante o ano passado, junto com o doutor Luiz Antônio, eu tive a honra de coordenar esse grupo de participação popular criado pelo presidente Marco Maia, onde eu era o único deputado de todos os demais componentes e servidores da casa. Então, eu estou muito feliz com a presença de vocês e espero que a gente possa ter hoje aqui um dia importante para o Parlamento, também representantes de entidades, parceiras da casa e da comissão que estão aqui presentes conosco nesta manhã. Nós temos a felicidade de poder estar recebendo hoje alguns dos mais importantes estudiosos, acadêmicos, especialistas nesta área de governos abertos e parlamento aberto. O Brasil sediou nos últimos dois dias a primeira cúpula mundial de governos abertos, onde o Brasil e os Estados Unidos coordenam um esforço mundial nesse sentido. E, através do Cristiano, tivemos a felicidade de termos aqui na casa hoje a presença desses palestrantes. Nós vamos tomar, inclusive, a iniciativa de produzirmos uma separata desta nossa reunião, para que ela possa servir como um instrumento de trabalho, de qualificação da nossa atividade dentro do Poder Legislativo. Eu quero apresentar os senhores e as senhoras, então, o senhor Tiago Peixoto, brasileiro, especialista em governo aberto do Banco Mundial. Quero apresentar o senhor André Mandelbaum. Esse é bravo agora eu acertar esses sobrenomes. Especialista em transparência legislativa da National Democratic Institute. Da onde que o senhor é? Qual é o país? Dos Estados Unidos. Traduzir agora. Quero apresentar para os senhores e as senhoras o senhor John Wolderlich, especialista em transparência legislativa da Sunlight Foundation. Da onde que o senhor é? Haryl Cotron, Washington. O senhor Felipe Estevam, representante do Banco Mundial para Assuntos de Transparência Legislativa. Nosso amigo, que é Colômbia. Colômbia. Se entende melhor o que eu estou falando. O senhor Alex Sourz, especialista em governo aberto, pesquisador em transparência legislativa. E o senhor Gerardo Cassini, diretor do Global Center, Parlamentos das Nações Unidas. Já tivemos a oportunidade de fazer aqui um contato. O senhor Gerardo, que é italiano, torcedor do Roma, que teve o nosso jogador do Internacional Santa Maria, Paulo Roberto Falcão, conhecido como o Rei de Roma. Eu quero, portanto, de imediato, passar a palavra para os nossos expositores, pedindo que possam, inclusive, se apresentar alguma coisa a respeito da sua entidade, antes de, propriamente, poderem fazer a sua exposição. De resto, somente agradecer mais uma vez a presença dos senhores e das senhoras, especialmente dos nossos palestrantes, e desejar que a gente possa ter uma ótima manhã de trabalho. Sr. Thiago Peixoto, a palavra está à sua disposição, pelo tempo de 15 minutos, para a sua exposição inicial. Antes de tudo, Sr. Deputado, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui. Para iniciar um pouco das palavras do trabalho que nós realizamos, conforme foi sugerido pelo deputado, nós somos do Instituto do Banco Mundial, que é uma organização do Banco Mundial, que trabalha na questão do... Eu acho que talvez a gente é melhor se a gente mudar. Bom, então, no Instituto do Banco Mundial, parte do nosso trabalho é a questão do governo aberto, e também a questão da utilização das tecnologias sobre como um meio para promover a participação cidadã e a transparência. Tendo dito isso, acho que a conversa hoje vai ser muito ao redor de como a tecnologia pode facilitar esses processos, ou como a tecnologia pode, vamos dizer, aprofundar ou melhorar processos tecnológicos. Eu acho que uma primeira questão, quando a gente aborda esse tema, é que a gente tem que ver que a tecnologia não é um fim em si, mas é um mero facilitador, um facilitador de instituições. E quando a gente vê a tecnologia diferente disso, normalmente as coisas não acontecem de uma maneira satisfatória. Dá uma breve história aqui. Na época da Revolução Francesa, mais ou menos, o engenheiro francês, o nome dele era Claude Schatten, ele inventou o telégrafo ótico, que chamavam também de telégrafo napoleônico. Na verdade, era como se fosse uma casa, aqui em cima, ele emitia sinais, e ia ser passando de um lugar para o outro, os sinais que se podia ver à distância. Ou seja, naquele momento, começou a ser possível comunicar ideias e noções em um tempo recorde. E, poucos anos antes, Rousseau havia dito do governo representativo, e como a necessidade dos representantes, principalmente em países grandes, e algumas pessoas, naquele tempo, tiveram entusiasmo e falaram, bom, mas agora, com o telégrafo ótico, a democracia direta, ele é possível. Agora, a gente nem precisa mais dos representantes. E houve um entusiasmo ao redor da tecnologia. O que aconteceu é que a democracia representativa continuou existindo, e o telégrafo ótico foi substituído por outras tecnologias, e que, por sua vez, com cada tecnologia, cada inovação tecnológica, sempre surge, vamos dizer assim, um certo afã, um certo entusiasmo com a questão de como essas tecnologias podem melhorar processos democráticos. No final dos anos 80, ou não, no final dos anos 70, início dos anos 80, nos Estados Unidos, Canadá, quando criaram a rede local de TV a cabo, houve também um entusiasmo em relação à democracia. Essa lá vão, bom, agora, com a TV a cabo local, a gente vai colocar a Câmara Municipal na televisão, os cidadãos vão poder telefonar e votar. Não precisamos de representantes de novo. E cada vez sempre foi isso. O que a gente vê é que as instituições, na verdade, ao longo do tempo, elas, a tecnologia não muda as instituições. Agora, o que a tecnologia pode fazer é facilitar o funcionamento das instituições. Ou seja, muito mais importante, talvez, do que ficar pensando diretamente da questão de se sobrepor às instituições, mas qual é o papel da tecnologia em promover as instituições. Então, por exemplo, como é que a tecnologia pode facilitar no caso do legislativo? O primeiro caso é reforçar a participação cidadã no processo legislativo, mas sem o cidadão se sobrepor ao legislador, mas sim como um fornecedor de informação, de insumos ao processo legislativo, e até, por que não, em alguns casos, participar diretamente. Agora, por que a gente vai fazer participação? No discurso tradicional, a noção da participação é reforçar o elo entre representantes e representados. Isso parece uma questão, vamos dizer assim, muito normativa e, em muitos casos, mais como um ideal. Mas de forma prática, será que o cidadão percebe que, quando ele participa, aquela participação é válida? Será que ele se sente representado? Será que ele percebe processos mais legítimos quando ele participa? Ou quando, mais importante ainda, talvez ele nem participa, mas saber que ele tem a oportunidade de participar, será que aquilo influencia o cidadão? Uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem sobre participação e que demonstram que o cidadão é sensível ao fato da oportunidade de participar, é que, em países onde existem mais oportunidades de participação, independente da economia, cultura e tudo, a evasão fiscal é menor. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, que graus de participação tendem a reduzir graus de evasão fiscal. Agora, o que é que isso importa? Isso seria uma questão talvez mais importante para o Executivo, mas o que eu quero dizer é que aqui nós temos, existem referências sistemáticas a isso na literatura, é um fato, vamos dizer assim, bem documentado, que evidencia de fato que o cidadão, ele percebe processos mais legítimos e ele está mais disposto a entrar a colaborar com o Estado, inclusive pagando os seus impostos. Qual que é a questão disso? E por que a participação é importante para o Legislativo? Aqui não é uma opinião minha, eu estou pensando principalmente na literatura que trata do tema, e quando a gente olha no Brasil as Assembleias Legislativas e os Estaduais, o que os atores vão dizer é que, de fato, algumas Assembleias têm uma capacidade mais forte de lidar, de assumir o seu papel de representação, de monitoramento e assim por diante, vis-à-vis do Executivo. E o que eles vão dizer que dá essa capacidade, alguns atores vão defender, que é justamente que essas Assembleias Legislativas, elas têm canais de participação, ou elas criam mais canais de participação, que acabam alavancando o conhecimento, que faz com que o Legislativo esteja mais capaz de entrar, vamos dizer assim, numa relação dialética entre o Executivo e o Legislativo, que é a natureza da relação entre essas duas instituições. Agora, eu estive aqui na casa para dar um curso, quando eu ainda era pesquisador, há quatro anos atrás, e nessa época a casa já estava dando um passo, que quase ninguém estava dando, com o projeto é democracia. Que diga-se de passagem, aqui no Brasil a gente tem essa expressão, é santo de casa, não faz milagre, mas que diga-se de passagem, que é reconhecido internacionalmente como um dos processos mais interessantes na área de democracia eletrônica. Agora, quais são os próximos passos? Uma casa que está inovando, e que nos últimos quatro anos, a democracia amadureceu, em termos de tecnologia, em termos de conceitualização, como se conceitou a participação, porque também é uma questão difícil, que você tem que aprender. Principalmente quando você quer ser pioneiro, é a dor do pioneiro, é a dor de ter que errar mais. Agora, quais serão os próximos passos da Câmara? Eu diria que o próximo passo da casa, para se aproximar, para continuar um líder na área da democracia eletrônica, é da questão institucional. A questão institucional, ou seja, uma reforma institucional da participação. E o que eu quero dizer com isso? É como é que a gente vai criar canais de participação digital, onde a participação do cidadão é de fato reconhecida como um efeito. Eu estou falando aqui de uma questão muito simples, que seria, ao mesmo tempo, uma revolução institucional na participação no Brasil, que é poder começar a autenticar a participação do cidadão via internet. Porque querer evitar esse caso, essa questão do cidadão poder participar na internet, ou não autenticar, ou não considerar isso válido, e aí eu estou fazendo uma referência aqui ao projeto Cidadão Digital, é, de certa forma, poderia ser, ou algumas pessoas poderiam indicar, que a gente não está acompanhando o passo. É mais ou menos como se a gente pegasse e falasse que todo mundo tem que cozinhar com fogão de lenha. Até hoje. Comida só é boa se tiver fogão de lenha. É boa, mas temos outras tecnologias, e as pessoas estão usando essas tecnologias. Agora, cabe, é uma escolha das instituições, se elas acompanham esse desenvolvimento tecnológico ou não. A gente pode acompanhar ou não. Agora, o cidadão, ele já fez a escolha dele, ele já está lá. Agora, resta saber se as instituições querem encontrar o cidadão lá, nesse local. Eu não quero prolongar muito, mas, então, se eu pudesse dar uma mensagem, é que eu acho que, se pudesse pensar somente, aqui é mais uma questão de sugestão, pensando na questão da tecnologia e participação, quais são os mecanismos institucionais que a gente pode formular para poder utilizar o potencial que é oferecido pela tecnologia. Uma tecnologia sem canais institucionais, ela faz muito pouco. Se não, nesse caso, a gente vai ter a internet para o sistema representativo, vai ter um destino semelhante àquele do telégrafo napoleônico. Ou seja, os ideais não vão se realizar. Muito obrigado. Quero reforçar que está à disposição dos senhores e das senhoras os aparelhos de tradução simultânea. Onde é que estão os aparelhos de tradução simultânea? Está lá no fundo? Para o pessoal que quiser fazer uso, A partir de agora, nós vamos ter as participações dos nossos convidados, que vão precisar, talvez, da tradução. Quero registrar que tem a presença da senhora Sônia Hipólito, secretária da Comissão da Legislação Participativa, e junto com a Áurea, que eu tive a honra de presidir a comissão, que é uma pioneira na discussão da legislação participativa aqui na nossa casa. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pela sua presença. E quero passar a palavra para o senhor André Mandelbaum, especialista em transparência legislativa da National Democratic Institute, para que possa fazer a sua manifestação e desejar agradecer mais uma vez por ter atendido o nosso convite, que estamos muito honrados em poder recebê-lo. Honorable Presidente do Comitê do Budget, Honorable Colegas aqui do Comitê, e cidadãos do Brasil, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. De fato, realmente, é uma grande honra estar aqui, sou com muito prazer em estar aqui. Meu nome é André Mandelbaum, sou especialista no Instituto Democrático. É uma organização não profissional em Washington, mas estamos em mais de 60 países, e com o intuito de reforçar instituições democráticas ao redor do mundo. E para fazer isso, nós trabalhamos com outras organizações, com partidos políticos, com legisladores executivos e outras pessoas interessadas. Eu trabalho com um time de governança, e nós ajudamos nossos escritórios regionais e nossos legisladores, com mais ou menos 25 até 30 pessoas ao redor do mundo, com diferentes capacidades, ajudando os cidadãos a engajarem nesses processos legislativos e trabalhar com os seus representantes. Então, eu também estou envolvido em muitos dos nossos trabalhos com monitorar essas organizações de transparência também. Também gostaria de mencionar que trabalhamos com muitas associações, por exemplo, as copas das confederações, para também utilizar novos padrões de gestão democrática e transparente. Por exemplo, trazer uma ideia do que significa um parlamento mais transparente. Então, trazer um pouco mais do que isso significa neste processo, trazer valores para os cidadãos. Então, eu espero que vocês consigam entender um pouco da minha apresentação, do que eu vou falar, eu vou falar rapidamente sobre as características desse processo, dessas PMOs, que são parcerias de governos abertos, quais são os desafios, quais são os nossos próximos passos a ser tomados. Então, tudo isso é baseado em pesquisas que eu conduzi no meu departamento e também no Banco Mundial. Como você pode ver, por exemplo, o link aqui no final do meu slide. Então, tem mais ou menos 109 organizações monitoradas dos parlamentos ao redor do mundo, monitorando mais de 180 parlamentos. Então, isso é uma prática muito comum ao redor do mundo. Como você pode ver, tem mais na América Latina do que em qualquer outro lugar. Eles estão sendo monitorados mais ou menos por 22, em pelo menos 13 parlamentos, e talvez mais do que presentemente, mas também presentes no Oriente Médio, na África, sub-saariana. Então, uma dessas organizações, elas estão no Parlamento Nacional, mas também a nível regional ou subnacional, por exemplo, legisladores estaduais, e também nas assembleias municipais. O que essas organizações fazem é desenvolver esses ICTs, que são Tecnologias de Informação e Comunicação. Então, são plataformas online que vão ajudá-los a engajar com seus representantes e também para ajudar mais sobre o processo legislativo e saber o que está acontecendo no Parlamento deles. Bem, aqui, tem mais ou menos cinco tarefas que essas organizações fazem. Primeiro, eles agregam informações, depois pegam informações dos parlamentos e depois ajudam os cidadãos em termos que eles possam entender o que está acontecendo, o que não é muito fácil, obviamente. Então, depois, eles também avaliam os membros do Parlamento, as instituições, a instituição, por exemplo, algumas comissões, comitês, depois tentam ver como que eles, quão abertos os parlamentos são. Então, muitas dessas análises, eles podem fazer isso até a pedido dos parlamentos para também dar informações diretamente para os parlamentares e também para os cidadãos. Muitos deles também fazem advocacias, se você pode chamar, apologias, né, para engajar os cidadãos no Parlamento. Então, isso, para dar mais uma olhadinha alguns exemplos ao redor do mundo, esse aqui é uma organização francesa que eu dou aqui um exemplo, estão focando num assunto específico e vão te dizer quais são os partidos políticos que estão discutindo aquele assunto. Se você for, no lado direito, por exemplo, algumas palavras que são, se você clicar em uma daquelas palavras-chave, você vai ver onde aquelas foram mencionadas nos relatórios, nas discussões do Parlamento. e também vai dar os links para todos os documentos que foram elaborados e também se torna fácil, então, encontrar uma lei que, por exemplo, seja relacionada à outra lei, então, ajudar no processo de descobrir o que está realmente, não apenas pedaços, pequenos, legislação, mas todo o corpo inteiro dessas leis que envolvem esses assuntos. Aqui na América Latina, também tem uma outra excelente rede de 15 organizações que monitoram o Parlamento em cinco países, na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. E eles estão trabalhando juntos nesse projeto de parâmetro para a transparência, estão olhando, por exemplo, para a participação dos parlamentos, dos cidadãos do parlamento, a estrutura regulatória para a transparência, a capacidade orçamentária, como que ela é transparente, e também a gestão do processo legislativo. Então, o site é transparência-legislativa.org. Agora, esse é outro exemplo aqui da União Europeia Unida, é uma sociedade que faz pesquisas para apoiar diretamente o Parlamento, eles são uma ONG, essas auditorias de engajamento político são pedidos anualmente, e é uma pesquisa que eles conduzem a fim de ajudar o Parlamento com o quão bem sucedido eles têm sido em realmente alcançar os seus cidadãos, onde eles devem realmente focar mais. Então, geralmente, eles vão mais amplamente depois, ou depois estão mais pontuais no momento do ano. Então, isso tem sido uma grande ferramenta para os parlamentares e também para os gabinetes também, entender como chegar mais perto dos seus cidadãos. Também, falando um pouco sobre na própria biblioteca, então, às vezes, eles acham que eles são as únicas pessoas que vão dizer que... Mas também os legisladores querem representar também os seus cidadãos e deixar de se representar apenas a si mesmos. Então, essas organizações também fazem apologias, divulgando algumas ideias, como essa daqui, essa palavra árabe, eu acredito, mas que, na verdade, é um compromisso que, durante o seu período de campanha, o eleitoral espere os candidatos para, então, assinar esse compromisso. E, basicamente, incluindo esse compromisso, algumas palavras como eu vou... Quando eu me for eleito, eu vou ajudar a criar um... Por exemplo, alguma coisa só em éticas, então, por exemplo, é como uma... meio que uma... É um termo de compromisso, que eles acabam assinando. Então, mais um último exemplo, mais um outro exemplo de engajamento de cidadão, também no Reino Unido, de uma sociedade, o que eles fizeram... Durante a campanha eleitoral, eles também criaram uma ferramenta para ajudar cidadãos a engajarem seus membros no Congresso e também descobrir exatamente o que eles fazem e quais são as suas posições, porque nem sempre é tão fácil de descobrir essas coisas. Então, havia questões locais. E para isso, então, eles tinham, então, os cidadãos, então, entravam, então, no site e escreviam as perguntas que eles queriam saber sobre um determinado local, um distrito. Então, eles tinham, por exemplo, eles tornavam isso mais interessante para o interesse, para o cidadão, para participar também, tinham umas redes para você saber o que os outros constituintes estão recomendando, quais são as respostas e o que eles estão recomendando também. E também haviam questões nacionais que foram colocadas por especialistas acadêmicos, professores, para também ajudar essas organizações para também, ou, perdão, os parlamentares também se tornarem mais comprometidos com os cidadãos. Então, também tem várias histórias, então, de sucesso e o que eles, na verdade, desenvolvem um senso, então, de transparência e responsabilidade, prestação de contas, o que eles estão fazendo aqui, mas alguns exemplos de sucesso na Uganda, por exemplo, na África. Então, o Instituto Nacional de Liderança da África elaborou esse cartão ali para avaliar a qualidade da participação dos seus cidadãos. Então, por exemplo, se for melhor ainda, por exemplo, tem um caso na Alemanha, por exemplo, tem membros do parlamento pagam para ter algumas pessoas, na verdade, entrando em seus sites para dar informação, feedback dos seus trabalhos. Então, na verdade, eles têm mais de 90% de membros do parlamento alemão respondendo às perguntas do cidadão. Então, isso são alguns exemplos apenas. Mas agora, essas organizações que monitoram, elas têm, obviamente, muitos desafios. Então, por exemplo, 60% delas, às vezes, aliás, um terço deles, tem pouco acesso à informação dos parlamentos. Então, isso é um desafio crítico para eles. Então, esse era, talvez, o maior desafio que eles disseram. Muito maior do que a questão de financiamento e recursos. E também tem uma necessidade para essas networks, essas redes, porque tem muitos sucessos, mas nem todas as organizações de monitoramento são bem-sucedidas. Então, elas estão usando algumas táticas abusivas, às vezes, em vez de estar, na verdade, tentando engajar com o parlamento e apoiá-los. Então, essas MPOs, que são essas organizações, elas também estão trabalhando com outras fundações aqui, por exemplo, na América Latina, também com o Banco Mundial e também a Instituição para a Transparência no Governamental. Também tem uma conferência que está acontecendo no final do mês e o objetivo é talvez trazer essas organizações juntas para compartilhar suas práticas e também tentar desenvolver novas campanhas de apologia e apoio para a transparência governamental e também ajudar a ganhar, trabalhar com parlamentos para obter acesso à informação parlamentar e no nível nacional também. Então, nós também estaremos trabalhando com ele maneiras como nós podemos estar trabalhando tecnologias e ferramentas para que essas MPOs e as parlamentos também possam se beneficiar dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e todas essas práticas que estão sendo criadas à medida que a gente está falando aqui. Então, a razão pela qual eu vivo a Brasília primeiro momento além disso aqui foi a conferência sobre o Governos Abertos, a parceria do Governos Abertos, onde nós queremos que os governos se comprometam a forma mais transparente. Então, perguntas devem ser levantadas como o Parlamento pode estar mais envolvido nesse processo. E, obviamente, eles são cruciais para quaisquer reformas que qualquer governo que ele deseja fazer. Então, ainda nós precisamos para ver como é que eles vão estar se... Então, mais ou menos já fizemos por 70 países e já se comprometeram. Então, isso é uma grande oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, André. pela sua manifestação. Nós estaremos recebendo hoje à tarde, que estarão acompanhando a representação do Banco Mundial para conhecerem o trabalho da nossa casa e os nossos projetos, a delegação da Moldávia, Tunísia, Macedônia, Quênia e Montenegro. estarão hoje à tarde conhecendo o trabalho que nós desenvolvemos aqui na casa nos nossos projetos de interação, principalmente. Passar a palavra agora para o senhor John Wondrlich, especialista em transparência legislativa da Sunlight Foundation, para que possa fazer a sua manifestação. Pedir também que possa se apresentar e falar um pouquinho a respeito da sua entidade. A palavra está à disposição. da sua instituição também. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Meu nome é John Wondrlich e eu sou o diretor da Sunlight Foundation. Bom, eu vou falar, antes de falar um pouco sobre essa fundação, primeiro eu gostaria de agradecer pela comissão e ao Congresso Brasileiro pela nossa visita aqui e pelo convite. Também gostaria de dizer que é uma grande honra falar sobre alguns trabalhos que nós estamos desenvolvendo nos Estados Unidos com a parceria do Brasil. Aqui, inclusive, nessa semana, nesse encontro que nós tivemos, que nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos com os brasileiros e com o governo americano para tentar fazer com que mais vênus se comprometam a ficarem mais abertos. Então, é uma grande honra estender essa minha visita aqui com os senhores. Bom, gostaria de compartilhar um pouco de nossas experiências como um americano e como uma ONG que está focada na transparência. Bom, a Sunlight Foundation que é a minha organização, só tem cinco anos, então, nós somos uma organização relativamente nova e a Sunlight foi fundada em 2006, então, talvez nós estejamos aí, estejamos completando quase seis anos, nós tenhamos quase seis anos. Bom, primeiro, a maneira pela qual o poder estava sendo trabalhado, estava sendo colocado em Washington, deveria sofrer algumas mudanças. Então, esse era o ponto. A primeira ideia, então, para talvez, foi colocar um prêmio, digamos assim, para os jornalistas para saber quem que, fazer uma seleção dos artigos que falavam do tópico. então, quando falávamos com os ajudados sobre isso, os jornalistas disseram, não, já existem prêmios para isso, mas se vocês querem saber sobre trabalhos que influenciam mais, então, vocês precisam dar mais acesso às pessoas a informações. Então, nós criamos um prêmio para o jornalista que trabalhasse com um artigo que falasse sobre a transparência. Bom, em 2006, a transparência, bom, já existia fazia muito tempo, há décadas, mas foi a primeira vez, pelo menos, para nós, para fundar uma organização que focasse especificamente a transparência e que também focasse na tecnologia, porque essa era realmente a força motriz para lidar com essas funções. Então, a maneira para nós observarmos a transparência é que ela envolvia poder, substância, influência e o trabalho do governo e também o uso de tecnologia para mudar efetivamente o entendimento que o cidadão tem com relação ao governo. Então, para buscar esses objetivos para que tivéssemos um governo mais transparente, a ideia seria observar as nossas tarefas que os governos efetivavam. Bom, a primeira, o nosso diferencial é que nós tínhamos muitos especialistas tecnólogos que estavam preocupados em desenvolver programas para que os cidadãos estivessem mais próximos ao governo. Então, nós tínhamos aí na nossa equipe pessoas que estavam desenvolvendo programas, softwares, enfim. Então, dois exemplos aqui breves com relação a isso. O primeiro que é no contexto do parlamento nós construímos uma plataforma para o Android. Vocês temos aí um app que se chama Congress e aqui nós temos informações de projetos de leis, emendas, leis. Vocês podem, se vocês estão nos Estados Unidos, se vocês são membros do Congresso, vocês podem simplesmente colocar o endereço e é gratuito. Já foi baixado milhares de vezes, o que para nós é, na verdade, um grande sucesso. bom, então, esse tipo de função na verdade não é tão novo porque tem vários websites que já fazem isso, mas muitos, muitas vezes nós temos que pagar para isso e aí vem o nosso diferencial. parte da ideia que está por detrás do nosso trabalho é que nós queríamos que as pessoas tivessem um acesso direto, digamos assim, com relação ao trabalho que estava sendo feito no Congresso. Nós não achávamos correto que as pessoas que tivessem dinheiro tivessem mais acesso a essas informações. Bom, outro exemplo com relação a uma ferramenta que nós construímos, bom, vocês podem também é a sunlifesfoundation.com e vocês podem ver vários projetos e trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Bom, outro exemplo é que nós temos uma outra website onde você pode observar aqui ter acesso a alguns políticos, ao trabalho de alguns políticos e algumas... Então, por exemplo, se nós colocamos Lockmartin, que é um contratante bastante importante, vocês podem ver aqui os recursos, os montantes de recursos que são colocados para as campanhas. Por exemplo, 20 milhões de dólares são colocados para a campanha, vocês podem ver os recursos enfocados para os lobbies durante um tempo de 10 anos e vocês também podem receber um montante de recursos que eles recebem do governo, 3 bilhões em 3 anos ou muito mais. Então, vocês podem ver que esse tipo de informação é que nós consideramos que vocês teriam de acessar não só em forma isolada, mas também de forma contextual com outros dados. Então, a qualquer momento que nós... Bom, essa informação é o tipo de informação que nós consideramos que seja valiosa para o público e que deve ser vista de forma conjunta com outros dados. Bom, obviamente que não está perfeita, nós temos alguns pontos críticos para incorporar alguns, por exemplo, algumas identidades de algumas organizações, mas essa é a visão que nós temos para conectar as informações públicas importantes para que as pessoas possam entender como que o poder realmente está sendo manejado, trabalhado. Bom, aqui um ponto muito importante para a Sunlight é como que o Congresso funciona. Bom, inicialmente, um dos nossos pontos focais era a influência política. Então, nós reunimos muitos esforços para tentar trabalhar com a questão de divulgação dos lobbies, das atividades relacionadas aos lobbies e também relacionar essas atividades a recursos e as atividades de quem que está doando, como que esse dinheiro está sendo usado nas campanhas, enfim. Bom, como vocês devem saber, nos Estados Unidos nós temos muita polêmica que está sendo gerada sobre como que essa campanha, como que essas campanhas funcionam e cada vez mais nós temos menos proteção e menos transparência com relação àqueles doadores que fazem essas populações para essas campanhas políticas. Então, muitas vezes nós temos a extra de 4 bilhões de dólares ou 5 bilhões de dólares que podem ser usados em uma campanha eleitoral e nós não temos muita transparência. Então, nós não sabemos exatamente quem está pagando para o quê, para qual campanha. Bom, também dentro do Congresso nós também consideramos muito aquele cidadão que quer simplesmente saber o que está acontecendo no Congresso. Se a pessoa está online, a ideia é que a pessoa se engaje aí nas atividades que estão sendo publicadas. Inclusive, nós acabamos de lançar um estudo que diz que o Congresso faz trabalhos bastante interessantes, mas existe uma lacuna. Existe uma lacuna que está relacionada com os comitês e as suas audiências. eu não sei se eles deveriam ser mais transparentes, mas simplesmente não fazem. Então, nós também tentamos pressionar essa parte do Congresso. Nós também tentamos acompanhar os transcritos, as transcrições, as emendas, os projetos de leis para que as pessoas saibam melhor o que o Congresso está fazendo. Então, estamos também enfocando informações mais confiáveis e também em momento oportuno ou em tempo o mais real possível. Também, nós estamos desempenhando um papel tentando fazer, melhorar o Congresso e a sua relação com o público. Esse é um ponto crítico, muito mais do que aquelas atividades relacionadas com os comitês. Por exemplo, quando que as negociações deveriam ser colocadas em público e quando não? Essa não é uma pergunta fácil. Obviamente, que existem alguns pontos, algumas atividades no Congresso que deveriam ser publicadas e que não foram e também algumas negociações que deveriam ser colocadas em contexto privado e não estavam. Então, estamos tentando traçar essa linha divisória em alguns casos. Bom, o que nós podemos concordar é que nós precisamos mais engajamento para que os cidadãos possam serem vistos como seres mais ativos. Obviamente, que isso também pode fazer com que nós protejamos mais os seres dos públicos. Esses são pontos complicados. Eu acredito que uma das coisas que nós aprendemos como a medida que a internet vai sofrendo transformações, a nossa expectativa está maior do que antes. Não é ok simplesmente publicar um documento a cada seis meses e dizer não, está tudo publicado, vocês podem ter acesso a isso. A nova expectativa é que, se a informação ou os procedimentos são públicos, então, eles devem estar online diretamente. E isso é o que nós estamos tentando pressionar para que esteja plasmado em uma lei, para que o público não seja simplesmente no... os documentos não estejam simplesmente arquivados, mas sim devem estar publicados na internet. Bom, esse é mais ou menos o tipo de trabalho que a nossa fundação faz. Então, acredito, bom, eu não sei muito mais sobre a transparência no contexto brasileiro, mas, do meu perspectiva e experiência, as nossas expectativas estão crescendo, a transparência está cada vez mais importante e também é um ponto bastante crítico, porque envolve tanto o comprometimento e a atenção para encaminhar esses problemas sobre como que as informações devem ser compartilhadas e como devem ser colocadas online. Então, é por isso que eu estou muito contente de estar aqui com os senhores e compartilhar essas informações. Obrigada. Muito obrigado ao nosso amigo John pela sua manifestação. Eu quero registrar aqui que identifiquei a presença e participação aqui da deputada Cida Borghetti do Paraná, deputado Felipe Maia do Rio Grande do Norte, deputado Sirac de São Paulo, deputado Nazareno Fonteles do Piauí, deputado Paulo Rubens Santiago de Pernambuco, deputado Amaury da Bahia, foi um dos parlamentares que identifiquei as suas presenças aqui conosco. E quero passar a palavra para o senhor Felipe Stefan, representante do Banco Mundial para Assuntos de Transparência Legislativa para que faça a sua manifestação e desejar agradecendo por ter atendido gentilmente o nosso convite e a palavra está à sua disposição. Bom dia. Bom dia. I'm sorry my Portuguese não é tão bom quanto eu gostaria, mas eu espero que falar em inglês seja ok. Bom, obrigado, senhor presidente, experimenta pelo convite e aprecio muito. Também agradeço a todos os representantes do Senado e da Câmara. É muito importante que tenhamos essa conversa. Também gostaria de falar que agora estou acompanhando as atividades no Twitter e é interessante que nós possamos estender essas comunicações online. Também estou muito ansioso para responder as suas perguntas. Não fique à vontade para me interromper se os senhores quiserem ou depois da minha apresentação. Também posso, vocês podem acompanhar o meu Twitter que é o meu nome Felipe Estefan e eu ficarei muito contente a responder quaisquer perguntas o seu comentário. Bom, eu gostaria de começar com uma história que sempre me surpreende muito. É a história de dois irmãos. Não sei quantos dos senhores cresceram com irmãs e irmãos, mas eu tenho uma irmã e um irmão. E quando nós estávamos crescendo, um de nós estávamos fazendo algo que não era muito correto, não era tão errado, mas nós não queríamos que os nossos pais soubessem. então o problema não era que nós estávamos fazendo algo, mas sim que o problema era que nós não poderíamos contar esse algo aos nossos pais. Então, gostaria de dizer que existem muitas pessoas que estão nesse mesmo tipo de raciocínio. Eles dizem, por favor, não digam o que nós estamos fazendo, embora nós estejamos fazendo algo 100% errado. então muitas vezes nós dizemos que não temos a tecnologia apropriada, não é o momento ideal, mas se qualquer pessoa diz, por favor, não digam nada sobre o que eu estou fazendo, na verdade, de fato, o que está acontecendo, eles sim, estão fazendo algo errado. Bom, gostaria de abrir a minha apresentação sobre isso, porque acredito que essa seja uma boa lembrança sobre a linha que eu quero seguir aqui. a minha apresentação vai ser sobre engajamento, mais do que a abertura em si, porque acredito que a nova estágia da abertura está mais relacionada com o engajamento. Então, vou falar muito rapidamente sobre três pontos, o que eu considero ser os novos estágios do chamado engajamento, o que foi resultado da reunião que nós tivemos presentes nos últimos dois dias, que acredito que é bastante relevante para os trabalhos que vocês estão fazendo, e também vou concluir com a importância do intercâmbio de conhecimento e o papel que todos nós devemos desempenhar quando nós falamos de uma legenda legislativa aberta. Bom, vou começar aqui falando sobre por que eu considero o engajamento como um novo estágio da abertura. Acredito que a abertura não é e não pode ser o destino, o destino final. Não, a abertura nos possibilita a ter uma maior participação, uma maior eficiência e também permite o governo, todos os poderes, os três poderes do governo para que eles possam oferecer melhores serviços e condições para os cidadãos. Bom, o impacto que a agenda tem na vida diária dos cidadãos. Esse, na verdade, é o ponto focal. Bom, pensando aqui em termos gerais, a agenda global aberta, ela tem sido muito eficiente em termos de abrir várias portas, mas nós não fomos tão eficientes quando nós, se nós enfocássemos no quanto as pessoas estão, de fato, atravessando essas portas agora abertas. nós começamos a perceber que nós temos algumas portais, por exemplo, algumas sites que as pessoas estão visitando. A pergunta, por que as pessoas não vão não acessar esses sites? Por que as pessoas não estão simplesmente acompanhando os live streams, os streams ao vivo? Isso são questões chaves, estamos falando de coisas que as nossas vidas diárias. Bom, acredito que nós estamos sempre enfocando na questão da oferta e não da demanda do contexto da abertura. Bom, acredito que o problema é mais ainda agudo para os legisladores, mais crítico. Acredito que é difícil fazer com que as pessoas se engajem com relação ao que está acontecendo nessas salas. Bom, da minha experiência, eu cresci em Bogotá, na Colômbia, e, bom, nós tínhamos algumas aulas onde as pessoas diziam o que o Congresso fazia, o que eles aprovavam, como eles aprovavam, e, na verdade, eles só falavam disso na escola. Nós não sabemos, nós não sabemos muito o que está acontecendo nesses lugares. Nós não sabemos, simplesmente, nós não visitamos tanto, nós não sabemos muitas pessoas que estão lá trabalhando, e nós não temos uma mídia robusta para acompanhar as atividades. Se nós perguntar, perguntamos às pessoas na rua, e sabemos, bom, o senhor sabe qual é o seu representante, o senhor poderia nomear o seu representante. Muitas vezes, as pessoas dizem, não, não sei. Então, acredito que, para todos nós que estamos muito comprometidos com essa agenda, o problema de ter as portas abertas, mas que as pessoas não cruzam, na verdade, é muito difícil, porque o problema não é com que as pessoas atravessem as portas, mas sim convidar as pessoas para dentro das salas. Então, acredito que existam diferentes estágios para os legisladores abertos, e esse é o foco. O ponto é começar a ensinar as pessoas sobre o que você está fazendo e sobre a utilidade do que você está fazendo. Bom, esse é um ponto importante para quando nós falamos de legisladores abertos, ou legislatura aberta. Bom, acredito que existe todo um movimento aqui para uma maior participação no Brasil. O Brasil tem um histórico muito interessante nesse sentido. Então, estamos aqui, estaríamos perdendo essa oportunidade se nós não falarmos sobre a importância dos parceiros, da parceria, para que todos entendam o que está acontecendo aqui e para que possam demandar mais conteúdo e que possam procurar se engajar ainda mais para os procedimentos abertos. Bom, também, outro ponto que também devemos enfocar em termos de engajamento e abertura está relacionado com os processos legislativos, processos que fazem com que essas pessoas tomem as decisões e por que elas estão tomando essas decisões. Acredito que na América Latina embora haja vários projetos muito interessantes que estão sendo efetivados no México e Colômbia no meu país, na verdade, acredito que nós podemos forçar mais para que os cidadãos saibam quais são as propostas que estão sendo decididas ou aprovadas e isso. Acredito que também tudo que está relacionado com as deliberações e as implementações das decisões que são votadas por esses membros. Acredito que o Brasil está fazendo uma tarefa, está realizando conquistas fantásticas, cada vez mais abertas e estão colocando cada vez mais vozes para que as pessoas entendam quais são as vozes que ainda não se fazem ou fizeram parte do contexto mais geral, isso por razões históricas, e a ideia é fazer com que nós engajemos cada vez mais diversidade de vozes para esses processos. Bom, esses são meus pontos com relação ao engajamento, mas também gostaria de falar sobre o que eu penso sobre, bom, como nós vimos na reunião dos últimos dois dias, que está muito relacionado com as atividades que vocês desempenham e também com relação à oportunidade de engajamento que está sendo trazido aqui. Muitas pessoas aqui, incluindo muitos, muitos membros, participaram no painel que falavam sobre a legislação aberta. E uma das soluções que eu aprendi é que, bom, quando nós estávamos falando sobre governo aberto dentro do contexto do governo, da parceria do governo aberto e, além disso, para além disso, nós não podemos mais pensar sobre o governo aberto somente no contexto legislativo ou somente no contexto nacional. Bom, eu acredito que nós temos muitos desafios com relação a como nós podemos estruturar isso, mas acredito que nós devemos realmente enfocar sobre como o governo envolve os legisladores, o poder judiciário e também os governos locais e estaduais, porque esses processos são processos coordenados nos quais todas as partes nos ajudam a avançar de forma conjunta. Nós não podemos trabalhar de forma isolada de nenhuma forma. Acredito que existe grande oportunidade para o poder legislativo aqui e outros países para avançar no patamar das ações na SES. Bom, uma grande questão foi levantada ontem, alguém perguntou e vamos dizer que o poder executivo se compromete para essa parceria e o poder legislativo não aprova. O que fazendo? Na verdade, eu nunca tinha ouvido essa pergunta e eu pensei, na verdade, isso é uma pergunta fantástica, porque é uma que, na verdade, está colocando uma conversa sobre qual é o tipo de estrutura que nós queremos para uma abordagem sistêmica para envolver aqueles membros do legislativo dentro dessa parceria para o governo aberto. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de ouvir muitos comentários dos senhores a partir dessa pergunta. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que vocês estão fazendo uma tarefa fantástica e também acredito que nós podemos engajar mais cidadãos no patamar estadual e patamar municipal, porque se nós realmente queremos engajar mais e mais cidadãos, nós temos que ter um contato cada vez mais grave com aqueles cidadãos que nós queremos engajar. Portanto, quaisquer ideias que vocês tenham seriam muito bem-vindas. Bom, eu concluo aqui com uma mensagem muito breve com relação a intercâmbio de conhecimento. Nós sempre vamos ter algo para trocar e sempre vamos ter algo para aprender. Vocês podem ouvir o que o John falou sobre os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, embora o Congresso tenha muitos avanços com relação ao governo aberto. Bom, os Estados Unidos, as audiências da Suprema Corte e do Supremo Tribunal lá ainda não estão sendo publicadas online. Então, a ideia é sermos humildes para que possamos aprender e trocar cada vez mais informações, independente do país que você pertença, que você viva. Bom, e nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco também sobre o Instituto Banco Mundial e nossa visão sobre essa troca de informação e desenvolvimento. Nós consideramos que nós estamos no estágio de tempo onde nós temos um novo paradigma de desenvolvimento e um novo paradigma de governança. O desenvolvimento não é mais a questão do hemisfério, da questão norte e sul e simplesmente falar aqui, você tem que fazer isso ou simplesmente colocar soluções. eu vou falar como nós somos tão bons com relação ao que nós estamos fazendo. Não, nós não estamos mais nesse estágio de desenvolvimento. O mundo mudou, como muitos dos meus colegas já falaram, e nós consideramos que o conhecimento na verdade está em qualquer lugar. então nós devemos focar na troca de informação sul-sul ou sul-norte para que vários países do sul possam ajudar os países também do sul com seus pontos críticos como ele. acredito também que isso também significa que estamos no estágio no qual a governança não pode ser simplesmente referida como governança, mas também deve ser referida ou deve ser vinculada à abertura ao governo aberto. Aqui nós estamos falando não somente sobre a oferta, mas também a questão das demandas, ou seja, como nós podemos capacitar os cidadãos e como nós podemos capacitar também os membros do parlamento para que eles possam se engajar mutualmente cada vez mais e ter conversas cada vez mais robustas e fluídas. Acredito que o Brasil nesse modelo de troca de conhecimento na verdade desempenha um papel muito crucial, ou seja, vocês têm conquistado muito e nós podemos aprender muito de vocês, e também o Brasil pode aprender muito a partir de outros e outros exemplos. E isso me refiro ao que o Thiago e Andrew já falaram. Então a ideia é que o Instituto do Banco Mundial possa facilitar esse processo de troca de informação e também o ganchamento da troca de informação dentro da América Latina é crucial nesse sentido. eu me sinto muito orgulhoso e contente de falar sobre esse tópico a partir da América Latina porque a nossa região está avançando muito e está mostrando muita vontade política, muito engajamento dos cidadãos e muito engajamento dos membros do Parlamento para que realmente eu possa ir além da abertura e ao engajamento realmente robusto. Obrigada. Muito obrigado Felipe representante do Banco Mundial para Assuntos e Transparência Legislativa com a palavra o senhor Alex Howard que falará para nós sobre Transparência Legislativa e desejar agradeço a sua gentileza em atender o nosso convite e nos proporcionar a sua presença aqui hoje. Bom dia Bom dia Bom dia Por favor, perdoem meu português eu vou ter que falar em inglês Bem, então vou dizer que meu tópico é um pouco mais amplo do que a Transparência Legislativa porque esse é o futuro do meu trabalho então vou falar um pouco sobre as questões que vão afetar a Legislativa em áreas que eu acredito que seriam realmente dignas para que as pessoas em todas as legislativas se ficarem pensando então, na verdade os Estados Unidos nossos legisladores nem sempre estão atualizados em termos de transparência tecnologias para Transparência para que realmente e para se fazer boas políticas seria muito importante realmente entender o que está acontecendo e o que vai acontecer estou muito forte então vou falar quais são as tendências mais amplas que eu tenho visto as que eu analisei e compartilho com vocês o que nós temos visto então eu trabalho como eu te falei para essa mídia ou rally então para nós queremos realmente entender o que está acontecendo nos Alpha Gigs que as pessoas que trabalham com tecnologia que estão na verdade chegando às fronteiras aos limites então compartilhar com as pessoas quais são as tecnologias que podem na verdade ser compartilhadas ao redor do mundo então essa na verdade é a minha visão então mais ou menos na década de 90 20 anos atrás essa pessoa lançou a World Wide Web online eu sei que está em muitos lugares a plataforma para vocês para a democracia eletrônica podemos ver isso na internet eu sou muito grato de estar aqui porque o programa de vocês para democracias eletrônicas é muito mais avançado também gostaria de ver o Cristiano novamente no congresso em julho temos muito para aprender com o Brasil e também muito para aprender um por outro uma década após o lançamento da internet são novas possibilidades que só tinham existiam apenas de podemos precisar nos ver baixar vídeos falar com os outros usando Twitter Facebook baixar vídeos no YouTube e também outras mídias sociais que estão Tumblr Google Plus e todos esses vários maneiras que nós podemos compartilhar em plataformas locais de países individuais também tem utilizado então eles adaptam suas tecnologias também agora estamos em um novo momento onde há grandes quantidades de dados nós podemos então compartilhar o que nós sabemos uns dos outros nós podemos dar ideias em termos de clima saúde educação pode também dar apoio a ciência e trabalho também pode ser suporte para política então todos esses dados nos dão novas oportunidades e também cria obviamente novos riscos então nós estamos todos vivendo esse momento nessa corrente você tem um novo programa de televisão foi lançado no Qatar Al Jazeera ela tem streaming da Skype também envolve a audiência também envolve também a própria audiência nessa toda a formação desse programa de televisão então isso é também o caso para muitos casos para legisladores também estarem ciências então existe uma conversão ao vivo acontecendo sobre leis à medida que elas são feitas e são colocadas no papel então em ciclos de seis dias talvez em seis minutos você vê políticos realmente respondendo ao vivo as perguntas dos seus cidadãos e também vê outras pessoas participando então fala novamente com os seus cidadãos que eles representam então esse é um momento histórico porque é possível que nós podemos fazer isso então poder democratizar de fato o acesso ao poder então talvez nem todos os cidadãos estão tendo essas informações nos países que eles estão então se algum dois representantes do Banco Mundial aqui tem feito realmente assim democratizado seus dados então dados abertos os dados abertos sim então na verdade é algo muito comum muito importante tendência na mídia no governo então a ideia é que você abre a informação que você tem torne ela mais útil então isso tem se particularmente útil para o legislativo também você também pode colocar que as legislações se tornem mais abertas e os cidadãos possam consumi-las e entender o que está sendo feito em seu favor então o Banco Mundial também quer que as pessoas entendam mais como que a ajuda está sendo enviada para seus países então essas são ferramentas e perspectivas que antigamente só era principalmente para as pessoas de alto escalão agora para o estado não comum no seu celular ou até mesmo em casa então essa plataforma permite que as pessoas possam ser mais criativas e também fazer coisas como elas não sabiam fazer isso não tem nada a ver com os Estados Unidos Brasil Reino Unido ou outros países na verdade há muitos lugares onde os dados estão dando novas vozes e oportunidades para as pessoas dando novas chances de utilizar esses aplicativos e também muita maneira de ganhar dinheiro viajar também na Quênia eles também já lançaram sua nova plataforma de dados abertos então tem coletado milhares de desenvolvedores que estão fazendo desenvolvendo aplicativos para falar sobre agricultura trânsito e outros indicadores econômicos então isso é algo que realmente tem acontecido em mais de 30 países ao redor do mundo no nosso país no Oregon em um dos nossos estados na costa oeste nós temos cidades que já abriram seus dados e também trabalham com cidadãos para criar aplicativos inovativos para que eles possam saber para onde eles vão onde estão os trens onde os recursos locais e também conectar com as pessoas então isso é simplesmente necessário como hackers como muitas pessoas pensam como hackers na verdade tem uma conotação ruim mas eles são desenvolvedores de civismo então eles na verdade criam coisas para os cidadãos utilizarem então é uma tendência muito importante também poder criar aplicativos que por exemplo quando o próximo ônibus está chegando a lei de dinheiro ele também favorece os cidadãos e também ajuda com que eles também trabalhem com o setor público e privado de uma maneira que eles possam compartilhar isso daí então o nosso governo federal está tentando fazer outras partes de toda essa imensa dados a mais aberta então um dos mais importantes é o de saúde então nós estamos colocando os dados GPS para que você possa então descobrir onde você está do seu celular também sobre clima agora nós queremos abrir saúde os dados sobre saúde para que eles possam então tomar decisões melhores sobre o seu cuidado com a saúde então colocamos aplicativos e serviços para que eles possam então fazer decisões melhores então isso volta por exemplo ao conhecimento e entendimento nesses assuntos lá no legislativo então as pessoas que estão fazendo as políticas regulações e as regras deveriam entender essa tendência se eles não entendem isso vai ser muito difícil realmente fazer uma boa política disso daí então os dados abertos na saúde são muito importantes então e cria obviamente novas oportunidades para empreendedores e médicos e também tem esse nome triagem elétrica eletrônica então são dados da indústria de hospitais também dos cidadãos também ajuda as pessoas para entender as clínicas os lugares onde eles podem diagnosticar sintomas na verdade até mesmo já pegar qual é o tempo de espera então para consulta então faz grandes mudanças para como as pessoas deverão tomar suas decisões e também simplesmente porque o governo abriu seus dados não foi feito porque o governo fez o aplicativo mas porque o governo tornou os dados disponíveis então os dados abertos podem ser muito importantes em outro contexto por exemplo são legislatores que se tornam eleitos então quando os dados legislativos quando são abertos para as leis por exemplo quando as eleições ocorrem porque temos minores oportunidades para corrupção e fraude porque é uma endemia no mundo inteiro como nós sabemos então aqui nós temos um mapa que foi feito por exemplo dados de acesso público então qualquer um poderia dar uma olhada qualquer lugar do mundo como que as eleições no Afeganistão como que elas ocorreram então tem muito mais dados no mundo então tem isso é somente um dado comum está vindo da indústria do setor privado também das empresas e também de todo o setor e também o governo como o Quênia por exemplo que é a plataforma do Reino Unido e também para nós quando nós fazemos o Twitter quando nós fazemos o Facebook colocamos fotos lá talvez uma foto de enchentes por exemplo na Austrália então talvez as pessoas poderiam olhar instantaneamente ver onde é que elas estão atualizando o que é que elas estão dizendo o que é que as pessoas os tomadores de decisão o que é que elas estão fazendo bem, eu estou te estudando que tem um fogo aqui uma queimada então tem uma enchente bem, talvez uma pessoa não seja necessária mas muitas pessoas te dizendo uma coisa aí já é importante então Jesus começou a prestar mais atenção uma pessoa viu um tornado lá em Joplin no estado do Missouri agora 15 pessoas já estão sabendo bem, nós temos algo que nós temos que responder rapidamente então você trabalhar em respostas de emergência na área militar tem situações que isso é muito importante também esse contexto para o mundo legislativo para também participar dessa situação ter realmente consciência do que está acontecendo o que elas estão dizendo o que elas estão fazendo e também outras iniciativas dos cidadãos também então muitas pessoas estão querendo abrir essas agências de regulação de transparência também para torná-las mais acessíveis essas informações para os cidadãos então por exemplo Brightscope que é essa outra começou na Califórnia tem tornado as informações dos nossos conselheiros financeiros sobre para que eles possam pesquisar no Google e antigamente você adquiriu um site específico olhar o seu nome acertar um botão para que você realmente veja esse link bem pequenininho e nem conseguiu enxergar agora você pode pesquisar e saber exatamente onde é que essa informação está então é uma transparência muito poderosa para conselheiros de finanças que tem realmente tem grande importância nas finanças das pessoas as cidades também estão criando dados por exemplo ligações você pode ligar por exemplo o 90 para obter informação você pode relatar um problema quando você liga uma outra numeração ou então você pode usar também aplicações que podem ajudar você a criar dados ao longo do tempo todos esses dados que estão te dizendo o que está acontecendo na cidade para que você ainda possa diagnosticar esses problemas e também colocar novos tipos de dados também cria novas oportunidades para que você coloque o cidadão seja no lugar certo para poder interagir com isso então em Nova York o departamento de saúde colocou dados em restaurantes inspeções de restaurantes então esses dados podem ser baixados para aplicativos então quando você está lá no seu facebook e você entra no seu restaurante você já vê se já teve algum problema por exemplo de violação sanitária ou não então o cidadão sabe exatamente onde eles estão então esses dados têm sido gerados e também em várias outras maneiras interessantes jornalistas por exemplo eles deveriam que olhar buscar agora os sites estão abrindo essas informações então de forma que as pessoas estão buscando essas informações colocando tudo num site por exemplo um legislador pode colocar no seu site pessoal ou então também pegar algo que um jornalista falou e também colocar tudo que falou com o cidadão coloca tudo isso junto e as pessoas possam ter uma ideia completa do que está acontecendo não apenas uma única organização mas é todo mundo trabalhando junto não é apenas um jornalista mas é um governo um cidadão e um jornalista então isso cria novas maneiras para prestação de contas então esse é o mapa do Japão se você soubesse as notícias do ano passado do tsunami que foi o que aconteceu pelo você sabe que esse ponto vermelho bem no meio desse mapa é o reator de Fukushima que entrou em colapso e liberou radiação no ar então isso é um mapa da radiação que está sendo espalhada no Japão então é um mapa então é interessante que os cidadãos estavam coletando informações e também compartilhar com uma outra vasta rede online e de forma que eles conseguiram mapear essa radiação então isso é um novo sistema híbrido onde as pessoas têm novas perspectivas e não apenas uma única fonte ou outra mas é uma perspectiva que é informada para milhares de olhos então isso é uma questão meio um ditado escrito para essa pessoa ele diz muitos governos são muito preocupados sobre essa transparência estão preocupados dos cidadãos não vão falar ou cidadãos vão utilizar a informação de uma maneira errada se eles dizerem que vão ser arruinados ou eles vão funcionar em securos ou se eles vão abrir mão das fontes também vai ser um problema mas o problema é que realmente é muito difícil retornar a esse processo a única coisa que você pode fazer realmente é tirar a internet do ar já vimos que isso na verdade não é como o Hosni Mubarak viu não é a melhor coisa para se fazer no Egito então por exemplo esses acessos também é mais um outro problema nós vimos algumas das nossas informações que nosso próprio governo gostaria que não estivesse online e fosse utilizado então por exemplo nós estamos olhando nos mapas de mortes no Iraque que foram criados para dados de Wikileaks então você vê por exemplo lá o pessoal dos jornais lá na Inglaterra então isso obviamente é desconfortável para todo mundo próximo bem você também é muito interessante por que é interessante digitar olhar então você vê que tem bolsões inovativos no mundo inteiro então por exemplo esse aqui no Brasil é muito legal estar aqui por conta das inovações e as discussões que estão acontecendo onde eu moro lá em Washington DC nevou muito meu primeiro inverno que eu estava lá era como um apocalipse porque geralmente não neva meio metro de neve mas então nós criamos uma nova oportunidade para o governo fazer algo então eles mapearam onde na cidade onde as pás estavam em Boston neva muito então os sindicatos que então fazem a limpeza da neve jamais deixariam você fazer isso mas por que em Washington DC eles não tinham essa cultura então as pessoas sabiam exatamente aonde que a neve tinha sido removida ou não então o governo saberia exatamente aonde a neve aonde tinha sido removida e o trabalho tinha sido feito corretamente então isso criou uma nova particularmente porque não havia uma cultura de resistência pelo sindicato e também pelo setor público então esse tipo de informação os cidadãos não poderiam ver então por exemplo esse tipo de prestação de contas como é muito importante nas cidades como essas metrópoles que estão crescendo no mundo inteiro então até 2050 vão ter mais de 30 cidades que vão ter mais de 10 milhões de habitantes então algumas delas vão estar aqui no Brasil algumas em Índia e na China mas todas elas vão ter uma necessidade dos cidadãos terem mais acesso às informações eles estão se organizando estão fazendo mapas e colocando dados criando dados você mesmo que viu no Haiti por exemplo depois do terremoto e também você vê que estão crescendo também novas ferramentas então eu sei que vocês estão muito informativos interessados na tecnologia de transparência na legislativa e por isso que eu quero compartilhar isso com vocês por exemplo o nosso o o o Senado do bicameral do estadual então nós por exemplo temos o problema com corrupção se você por exemplo políticas locais o estado o estado de Nova York tem tido problemas com isso e realmente a tecnologia era muito antiga então eles trouxeram engenheiros muito inteligentes um trabalhava na NASA e criaram uma nova plataforma para o Senado então uma plataforma aberta então eles arquitetaram um software aberto permitiu as pessoas então dar uma olhada nos perfis dos diferentes legisladores ver o que estava no calendário isso deve também quais que estava ter mais acesso ao que estava na agenda dos legisladores parlamentares e também criou também informação qualquer não poderia usar aquele código no país por muito poucos recursos então o que nós estamos vendo entretanto é que é possível para esses desenvolvedores então desenvolver esses aplicativos usando os dados que eles já tornaram disponíveis então o que você está vendo aqui por exemplo é um aplicativo do iPad então por exemplo alguém criou um aplicativo por iPad desculpa o som não está chegando na cabine se alguém puder acho que ele pronto bem era possível porque o sistema foi feito de forma que foi feito em cima desse sistema então você pode construir coisas de maneira que as pessoas possam agregar então não é essa é uma plataforma onde você pode tirar as datas e pessoas possam então colocar melhores interfaces sobre ela e também tem outras coisas interessantes por exemplo a confluência dos smartphones pessoas tirando fotos sendo mais ativas então conhecer coisas melhores do governo por exemplo uma foto aqui da Índia em Andhra Pradesh onde as pessoas podem tirar fotos das suas ruas locais se elas não foram limpas eles mandam a foto para o governo local o governo então descobre quem é que está com o contrato que deveria ter limpado aquela rua e depois toma decisões a respeito disso então esses são relatórios são denúncias dos próprios cidadãos então de maneira inclusive à medida que esses smartphones se tornam mais disponíveis e também tem outras maneiras como se pode usar isso o Shahiri também é uma outra maneira de também fazer se denunciar o que está acontecendo e talvez no futuro haverá novas oportunidades então esse novo aplicativo que é muito interessante a ideia é que você pode então olhar no seu mundo local e ver onde que há projetos e você pode então dar informações de volta para o seu governo local, nacional e dizer bem, isso está trabalhando legal o outro na verdade está aqui não aconteceu nada receber novos sistemas então por exemplo bolsões de inovações por exemplo na Latvia parlamento onde eles permitem que as pessoas possam voltar os assuntos que eles gostariam que fossem votados então da mesma forma que eles vão eles vão para um banco então por exemplo eles são colocados na frente de um do parlamento a opinião das pessoas então quando você atentica os seus cidadãos que estão utilizando online então eles obviamente usam o protocolo seguro e também eles tornam o assunto em questão importante então dá oportunidade para que as suas vozes também sejam ouvidas e também você dizer ao governo o que você quer que eles escutassem então você vê novas oportunidades agora para regular de uma maneira diferente então isso é uma foto de São Francisco os parquímetros que são colocados depois tem os preços também dos parquímetros que aumentaram muito então vamos ver se isso vai também acontecer com os demais aqui também esse sistema também cria muita privacidade então se você viu o Big Brother do George Orwell então as câmaras que estão vigiando todo mundo então você em qualquer lugar que você vai na cidade capital você tem muitas câmaras me filmando então agora a realidade não é tanto que o governo está nos vigiando mas o fato é que nós estamos vendo um ou outro aqui com os nossos celulares então isso cria um problema de privacidade sem precedentes então se você eu ouvi você talvez as mudanças então quais são os riscos e os benefícios dessas novas tecnologias então transparência na verdade ela não é simplesmente ela não é um fim em si mesmo aonde que ela leva bem ela ser disponível desses dados você queria novos objetivos então as pessoas que tinham acesso antigamente à internet agora todo mundo agora estamos dizendo as pessoas que tinham acesso aos smartphones agora pergunta temos habilidade para pagar esses planos de dados eu tenho que viajar aqui no país eu tenho que trabalhar mais dados para por exemplo um plano de roaming eu sou feliz em poder fazer isso mas um bilhão de pessoas não podem fazer isso então quando olhamos esses novos sistemas para o governo você pensa então liberar esses dados para os bilhetivos tem que pensar aqueles que estão entre você o valor da sociedade aqueles que você trata aqueles que tem menos poder então você tem que na verdade não é apenas simplesmente empoderá-los mas também ouvir a voz dessas pessoas então quando você vê o mundo à noite você sabe que você sabe quem tem luz e quem não tem você pode ver então os buracos escuros os pontos escuros e dar a eles novas oportunidades de novas ações oportunidades de acesso então talvez as pessoas que estão ali sem teto ou na rua e que eles possam também ter acesso a informação tem uma foto por exemplo aqui um livro em quadrinhos por exemplo numa livraria então eu tenho pessoas que não têm um smartphone tem uma tela bem ali que ela pode ler bem na vitrine daquela livraria então tem maneiras como você pode permitir mais acesso mesmo que você não dê para todo mundo individualmente você pode dar pelo menos de uma forma mais pública esse acesso esse é o que eu tinha gostei de compartilhar com você muito obrigado pelo convite obrigado Alex e passaremos de imediato ao senhor Gerardo Cassini diretor do Global Center for ICT em Parlamento das Nações Unidas para sua manifestação obrigado é uma honra estar aqui estou muito grato ao deputado Pimenta e eu estou muito grato a todos os membros daqui dessa comissão do Congresso Nacional também bom já pude ver que conheço alguns de vocês aqui já recebemos alguma colaboração de alguns senhores vão passar bom a minha apresentação vai enfocar na perspectiva internacional a partir dos parlamentos bom então primeiro o que que é o Global Center para ICTs bom foi lançado na Cúpula Mundial em 2005 depois bom ela está gerida por um alto quadro de inteligência por nove membros aí também está sob a Colaboração das Nações Unidas também está sob a União Interparlamentar e também possui um secretário-geral dos parlamentos bom é uma iniciativa das Nações Unidas e da União Interparlamentar a missão do centro desde o começo foi promover o uso dos ICTs ou das TICs para promover os processos aí dos parlamentos há cinco ou seis anos nós não poderíamos utilizar os sistemas como eficiência transparência democracia então tudo isso foi plasmado aí carbonizações nas TICs também nós colocamos a missão para informar a cidadão principalmente com relação à vigência dos projetos também com relação a acesso à informação enfim algumas áreas funcionais para nós nós temos aqui serviços de análise centros de pesquisa entre os meios de parlamento desenvolvimento de capacidades porque nossa primeira ideia seria que bom nós trabalharíamos primeiro com as nações em desenvolvimento mas surpreendentemente depois de alguns meses nós compreendemos que todos os parlamentos queriam saber algo sobre tecnologia e particularmente algo também de outros parlamentos porque todos tinham um problema o que nós poderíamos fazer com a tecnologia e como nós podemos utilizá-la para melhorar a transparência e fazer um processo o processo se torne mais efetivo durante os anos nós fizemos várias atividades a mais importante talvez seja aquela que nós desenvolvemos nos parlamentos onde nós tivemos mais de 120 delegações de vários países a última reunião dessa natureza foi realizada na África do Sul no parlamento da África do Sul também também tivemos vários fóruns com os membros dos parlamentos para enfocar sobre essas questões de informações públicas bom a cada dois anos nós desenvolvemos uma pesquisa rodamos uma pesquisa para todos os parlamentos ou seja nós enviamos um grande questionário com mais ou menos 60 questões para todos os parlamentos de todo o mundo bom e baseado nisso nós tentamos compilar dados e colocar algum tipo de validade em termos das práticas dos parlamentos naquilo que nós chamamos de relatório mundial dos parlamentos o primeiro bom segundo vai ser referente a 2010 acredito que em setembro agora se tudo der certo nós lançaremos o terceiro relatório dessa natureza se os senhores estiverem interessados nós podemos começar sobre isso depois bom um outro ponto um outro papel importante a ser preparado por nós é que nós trabalhamos com os parlamentos e criamos grupos de trabalho de especialistas em parlamentos para que eles desenvolvam manuais de orientação um dos manuais mais importantes bom está em um site e isso bom nós vemos a importância porque vemos que muitos parlamentos estão utilizando esse site para pelo menos revisar o que eles tem nos seus próprios sites bom isso foi revisado em 2009 e já está não está tão atualizado simplesmente porque a tecnologia aí já avançou já recorreu uma rápida evolução nós fazemos treinamentos também nós fazemos avaliações que é só se enfatizar ou qual é a dimensão do nosso alcance bom o mapa aqui mostra o primeiro mapa aqui em verde mostra um pouco antes bom esses são os países aqui em verde que participaram bom os seus parlamentos participaram em um ou mais de nossas atividades então de fato nós tivemos muitos contatos com a maior parte dos parlamentos de todo mundo existem 177 sistemas parlamentares do mundo hoje e 244 participaram em uma ou mais 25 nunca participaram ainda vou mencioná-los obviamente mas acredito que vocês imaginem quais sejam alguns participaram muitas vezes e eu posso dizer que o Brasil tem sido um grande parceiro conosco também a câmara e o senado tem participado muito e nos tem oferecido muita informação e promovido muita troca de informação estamos muito grátis com os parlamentos que receberam nós trabalhamos com parlamentos para que eles ofereçam a informação para outros parlamentos bom nós tentamos fazer bom nós não estamos utilizando o setor de consultoria do setor privado não nós utilizamos os especialistas que estão dentro do parlamento e existem alguns desses especialistas que querem de fato fazer essa troca com outros parlamentos então nós enviamos missões de especialistas de alguns parlamentos por exemplo para 37 câmaras que receberam serviços de assessoria e aí isso reuniu com 20 atividades e houve várias visitas e o próximo slide mostra que o parlamento que nos ofereceu um pessoal para que isso pudesse ser realizado uma vez mais eu posso dizer que o Brasil teve grande participação como eu disse a cada dois anos nós rodamos uma pesquisa a primeira foi em 2007 e eu ainda me lembro as pessoas nos dizendo os parlamentos não vão responder o questionário de na verdade não 60 mas 160 perguntas sobre como que eles usam tecnologia bom essa foi o primeiro impacto 105 parlamentos participaram ainda dessa primeira dada em 2010 o próximo slide por favor nós tivemos um aumento para 135 parlamentos que participaram e agora nós temos mais de 150 parlamentos envolvidos em 2012 que responderam a pesquisa ainda está aberta esse levantamento de pesquisas bom o meu objetivo era que eu contassemos pelo menos 150 parlamentos então isso nos diz quanto que os parlamentos querem saber sobre outros parlamentos em termos das opções tecnológicas em várias áreas porque nós cobrimos questões da existência mas também a questão da participação dos padrões de documentos abertos do uso de sistemas para o fluxo de trabalho para os parlamentos que isso foi apresentado pelo menos pelo senado pela autoridade do estado de Nova York bom aqui nós temos alguns dados de 2010 espero que no final do ano nós possamos oferecer algumas dados sobre 2012 bom a confesa do parlamento está em declínio e só à medida que avança a tecnologia isso está impactando na demanda crescente cada vez mais dos cidadãos então ao mesmo tempo que existe um declínio em termos de interesse e mesmo de confiança no parlamento nós temos essa rápida evolução da tecnologia vamos imaginar aqui os legisladores recentemente que foram eleitos há alguns anos ainda tem 5 anos aí pela frente e depois de um ano nós temos aí a mídia social que está sendo desenvolvida e depois de 3 anos todos os cidadãos começam a utilizar a mídia e a mídia social e estão aí demandando uma participação então nós temos que lembrar que os parlamentos não são instituições na verdade são instituições de algum grau de complexidade então vai levar algum tempo para que a instituição com essa complexidade comece a usar de fato a mídia social mas olhando os dados aqui e bom essas são as tecnologias que nós estamos cobrindo mais isso em termos do que os parlamentos estão dizendo há consultas online há petições há transmissão das audiências há serviços de intercâmbio de vídeos há também há os canais televisivos e de estações de rádio e isso tanto em nações desenvolvidas como nações em desenvolvimento o parlamento disse sobre quando eles devem fazer a consulta com o cidadão a maioria disse que durante a deliberação feita por as combinações depois que uma introdução é feita uma mudança é feita no parlamento e depois de uma mudança feita uma proposta esses são os três momentos-chave nos quais o parlamento gostaria ou tenta consultar os cidadãos mas quando nós perguntamos sobre as dificuldades em encaixar os cidadãos as respostas foram a primeira os membros não estão familiarizados com essa tecnologia o parlamento tem alguns problemas com os membros do parlamento porque não estão utilizando a tecnologia o segundo o segundo que é algo bastante recorrente e isso vimos muito nas conversas de mentão os cidadãos não estão familiarizados com os procedimentos legislativos então os parlamentos bom grande número de parlamentos mais ou menos aproximadamente 40% deles sabem que existe um problema de explicar aos cidadãos quais são os processos legislativos e isso é de fato uma grande barreira para engajamento dos cidadãos e também com relação aos métodos da comunicação para os jovens com os jovens muitos parlamentos disseram com websites especiais jogos então o primeiro foi exatamente aqui o website uma parte do website que está dirigida aos jovens bom isso eu posso dizer para vocês que é um grande achado porque muitos parlamentos dizem eles estão colocando uma parte específica dirigida a esse público jovem eu acredito que ontem nós falamos sobre o parlamento e eu perguntei foi me perguntado o que seria um parlamento aberto então bom eu me referi fiz menção aos valores democráticos da união interparlamentar então estamos falando aqui a transparência que essa está relacionada com a mídia e também transparente também com a sua base deve ser acessível que envolve público incluindo as associações e os movimentos da sociedade civil dentro do parlamento também é confiável os membros do parlamento devem ser confiáveis em termos da sua integridade e competência e também é efetiva em estar de acordo com os valores democráticos e facilita a avaliação do desempenho das funções do parlamento e dos legislativos bom, um parlamento aberto obviamente que pode ser um parlamento aberto que seja que possa prover cidadãos com bom, talvez nós queiramos abrir algumas horas de visita para cidadãos mas talvez também poderemos ir além disso oferecer canais televisivos ou canais radioestações talvez nós poderíamos ter alguns sites onde várias informações podem ser reunidas ou talvez nós podemos aumentar a capacidade dos cidadãos a aumentar o seu engajamento então existem várias camadas ou patamadas de transparência e abertura bom, agora eu gostaria de enfocar para concluir no uso dos padrões de informações abertos isso é algo que nós temos trabalhado com o grupo de parlamentos nos últimos anos e é algo que eu acredito e eu espero que entre 2012 e 2013 se torne um dos pontos principais do trabalho do congresso em termos de engajamento bom, o uso dos padrões para documentações abertos como o XML que é um padrão para documentos bom, ainda isso não foi completamente explorado pelos parlamentos somente mais ou menos 20 parlamentos estão utilizando para partes de alguns documentos os documentos XML ou seja, padrões para documentos abertos bom, o XML pode ser usado para fazer alguma pesquisa de documentos fazer alguns vínculos entre documentos também pode ser utilizado para diferentes outputs também incluindo aí os aparelhos móveis também é melhor para a conservação ao preparo e o acesso para os cidadãos particularmente bom, isso é algo que nós estamos promovendo desenvolvendo com os parlamentos ou seja, o uso do XML para os documentos parlamentares bom, não somente utilizar o XML no final do processo do processo longo os legislativos mas antecipar essa adoção desse XML no princípio do processo porque isso reforça aí o engajamento limita alguns erros e também pode melhorar a qualidade de alguns documentos no final das contas então vai melhorar a democracia de todo o processo bom, existe aqui uma questão porém em alguns países em muitos países os projetos são introduzidos pelo poder executivo no parlamento e em muitos países eles são a maioria então um passo adiante seria ter uma colaboração entre o poder legislativo executivo utilizando o XML no começo dessas primeiras versões do projeto de lei isso é muito importante e claro nós podemos dizer bom em todos esses benefícios por que os parlamentos não estão utilizando se existem tantos benefícios porque existe também bom acredito que a instituição como tal deve decidir em alguns casos que sim de fato o XML é o que nós queremos nós queremos utilizar nós queremos conhecer os nossos cidadãos documentos acessíveis e úteis isso é o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente e está acontecendo também na União Europeia houve uma reunião de secretários gerais dos dois continentes que decidiram avançar rumo a essa padronização dos documentos da PASSA bom último ponto com relação à cooperação internacional em Washington nós tivemos uma reunião no final recentemente reunindo várias organizações fundações nós temos aí começado um documento Washington Consensus e a mensagem é que nós precisamos dedicar vários critérios e benchmarks para que nós possamos ter a alcançar os a padronização de documentos abertos rumo aos valores da democracia os valores básicos da democracia incluindo abertura e transparência a parte que eu gostaria de enfatizar não gostaria de ser pessimista que na verdade já existe por exemplo alguns falamentos que estão utilizando os sites ou começaram a utilizar um esquema XML que está sendo utilizado como esquema geral então eles querem utilizar esquemas que facilita interoperabilidade isso está acontecendo com a Suíça Itália Dinamarca e vários outros países então meu ponto é que o parlamento deve se comprometer para alcançar essa padronização dos documentos abertos para aumentar a transparência e a abertura também deve procurar melhorar o engajamento e o ativismo também deve participar nas trocas de informação no patamar local regional para que melhoremos o desenvolvimento de ferramentas comuns bom gostaria de concluir aqui agora finalmente em termos da cooperação internacional eu estou muito contente de anunciar que no começo de junho a nosso pedido a Câmara do Brasil vai 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 celebrar uma reunião a celebrar uma reunião junto com as Nações Unidas e o Banco Mundial para a Latino 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 América Latina ou seja vamos dialogar colocar aqui na mesa uma rede regional então esperamos que promovendo essa experiência do Brasil e do Senado e da Câmara utilizando o XML eles tem um programa XML Brasil acredito que isso vai ser muito produtivo para os outros parlamentos então agradeço e aqui eu concluo a minha apresentação muito obrigado Gerardo Casini quero registrar aqui a presença do deputado Félix Mendonça parlamentar do estado da Bahia e também o deputado Osmar Serraglio deputado do estado do Paraná nosso tempo está meio adiantado eu quero ver se existe por parte da plateia o interesse de algum questionamento alguma pergunta para que depois a gente possa rapidamente ouvir a manifestação de conclusão de cada um dos nossos convidados a palavra está à disposição do nosso amigo Paulo que é do nosso centro de informática aqui na Câmara dos Deputados obrigado deputado meu nome é Paulo Henrique eu sou servidor aqui da Câmara eu tenho uma preocupação especial com eu estive no OGP também isso também foi tratado e alguns de vocês abordaram isso que é sobre o lado consumidor a gente tem feito um esforço muito grande em prover serviços continuamos analisando há mais serviços a serem oferecidos mas eu acho que o uso dos serviços que a gente oferece seja de participação de interação seja de dados abertos de informações mesmo que ainda não estejam em formato aberto mas que estão migrando o uso ainda é pífio o uso ainda é muito raso e a gente tem que se debruçar em estratégias para poder fomentar isso eu vi vocês falarem desse problema mas eu vi poucas propostas de soluções eu queria saber se vocês viram alguma experiência em que o governo possa de alguma forma intervenir isso seja financiando de alguma forma provendo linhas de financiamento de projetos que queiram trabalhar esse tipo de informação que queiram fomentar essa participação seja de alguma forma estimulando universidades não sei eu queria ouvir se vocês conhecem experiências em outros locais do mundo que tenham resultados interessantes de conseguir o engajamento de conseguir o retorno de conseguir com que a sociedade seja a sociedade organizada seja o cidadão leigo em termos de participação seja empresas de TI ou estudantes na área de tecnologia que passem a consumir os serviços que os leis ativos que seja o executivo ofereça Paulo podia dizer o nome e o o nome vai para ser mim perdão Paulo Henrique do centro de informática aqui na Câmara dos Deputados doutor Luiz Antônio Eira nosso diretor departamento de comissões Obrigado presidente uma solução especial eu acho que esse evento essa reunião hoje aqui na comissão mista de orçamento é bastante significativo a Câmara dos Deputados ao longo dos últimos anos tem desenvolvido uma série de ações no sentido de se aproximar um pouco mais da sociedade brasileira isso começou e foi muito interessante ouvir as intervenções dos senhores porque eu acho que nós estamos mais ou menos no caminho no caminho certo e eu fico muito feliz dessa reunião estar sendo feita hoje aqui na comissão de orçamento presidente Paulo porque eu acho que a gente precisa ainda dar alguns passos bastante significativos eu vejo por exemplo a Câmara dos Deputados como uma organização dentro da sociedade brasileira e até em alguns parlamentos que eu conheço no mundo bastante aberta bastante transparente com uma boa participação popular mas ainda longe de algumas questões que eu acho que são fundamentais para qualquer tipo de sociedade e é sobre isso que eu queria conversar um pouco com os senhores eu vejo nosso país ainda o parlamento com uma agenda muito influenciada pelo poder executivo a nossa agenda ela acaba sendo as nossas pautas ordinárias por exemplo são já estão há alguns bons meses até alguns anos travada por medidas provisórias por exemplo eu acho que não basta ser transparente alguém aqui colocou isso num slide não basta ser transparente não basta simplesmente abrir uma participação popular que como o Paulo Henrique falou muitas vezes não chega a um conjunto grande da população eu acho que por exemplo no Brasil a atuação de PMOs ainda é muito tímida mas muito tímida mesmo nós precisamos intensificar precisamos criar mecanismos para que haja um número maior de organizações desse tipo e que essas organizações possam de fato analisar de uma maneira independente a Câmara dos Deputados tem um programa de dados abertos interessantes e eu acho que esse é o caminho a gente não pode fornecer os dados e ao mesmo tempo fazer análise desses dados isso influencia com uma vertente única a sociedade tem que ser livre o suficiente para que ela possa tirar suas próprias conclusões a partir de dados brutos isso é fundamental mas eu acho que o ponto final dessa curva vai se dar a partir da análise e da análise pela sociedade de onde nós estamos colocando o dinheiro público desse país e aí a Comissão Mística de Orçamento é fundamental não adianta simplesmente nós sermos reativos reativos no sentido de uma análise feita por exemplo vou citar um caso aqui bastante típico nos últimos anos nesse nosso país a gente reage a catástrofes climáticas gastamos muito dinheiro em reação a enchentes a secas nesse país mas por que que a agenda não está colocada num grande programa nacional de antecipação disso eu estive em Portland Mr. Howard há três anos e por exemplo os Estados Unidos da América resolveu a questão de enchentes no país no início do século XX nós estamos já no início do século XXI o programa de barragens por exemplo eu visitei a comunidade do Rio Colúmbia isso foi feito no início do século XX nós até hoje todo ano todo verão nós discutimos questões de enchentes nesse país ou seja nós precisamos fazer com que essa agenda chegue também pelo lado da sociedade que sofre esses problemas lá na ponta e não sofre por uma agenda colocada pelo poder executivo e isso se faz o presidente Paulo Pimenta aqui na comissão de orçamento analisando e colocando claramente para a população como que nós estamos gastando dinheiro público desse país então eu acho que esse é um caminho mas esse final esse ponto final nós ainda estamos um pouco distantes dele é claro que criando elementos de transparência como nós temos até bastante eu diria o parlamento brasileiro a câmara dos deputados principalmente o seu website é bastante transparente nós transmitimos tudo em tempo real todas as reuniões esta reunião está sendo transmitida ao vivo na internet isso é fantástico é ótimo mas a gente ainda precisa criar instrumentos para que essa agenda seja uma agenda definida pelos cidadãos ou pelo menos fortemente influenciada pelos cidadãos então eu queria depois ouvir um comentário dos senhores a partir desses pontos muito obrigado senhora meu nome é Elisabeth eu sou da liderança do Partido Verde e na explicação dos componentes da mesa a gente pôde observar a preocupação com transmitir dados e informações ao cidadão e foi esquecido um ponto muito importante dessa cadeia de informações porque não adianta eu abarrotar nenhum meio de comunicação com informação se o cidadão não está preparado para se utilizar nessa informação como só falo aí a Câmara dos Deputados é um local privilegiado nós temos aqui na figura do CNI essa é uma excelente plataforma onde nós podemos nos utilizar de todas as informações de tudo que se passa nessa casa desde o processo legislativo até informações sobre orçamento mas o cidadão brasileiro a grande maioria deles eles não estão preparados para acessar essas informações seja do ponto de vista do equipamento que ele não dispõe para ter acesso a informação como computadores tablets etc como também na falta de conhecimento o que aquela informação vai produzir para ele essas informações que são produzidas são pouco significativas na vida do cidadão brasileiro nós temos aqui uma gama de aposentados que recebe seu dinheiro no banco com um cartãozinho magnético que sequer sabe usar esse cartão magnético sabe a falta uniformização de meios de acesso de processos você tem uma plataforma de um jeito uma outra de outro e as pessoas mais simples mais humildes o cidadão comum ele não sabe acessar isso por exemplo eu sou da área de orçamento a nossa ferramenta de orçamento aqui na câmara é extremamente transparente tem relatórios belíssimos mas o cidadão comum não vai entender aquele relatório ele não sabe como extrair a informação de lá é tudo público todo o meu trabalho que eu faço aqui de análise de orçamento é feito acima da plataforma na internet que é pública entendeu mas o cidadão comum o que ele vai saber como que o governo gasta meu dinheiro ele não sabe se quer tirar o relatório dali daquela plataforma aquela informação porque o governo gasta o dinheiro dele então a gente tem que saber para quem a gente está produzindo a informação e se ela vai surtir efeitos se ela vai produzir mudanças se ela vai provocar a participação efetiva do cidadão nas questões governamentais porque senão não vai me servir para nada então a gente tem que pensar isso também em educar o cidadão porque tudo começa na educação eu educar o cidadão desde a escola ensiná-lo como acompanhar as questões governamentais sobre o recurso que é aplicado na educação na saúde na segurança nos programas sociais de combate à fome então assim e ver uma forma efetiva do cidadão aprender a participar porque não adianta só eu disponibilizar a informação e o cidadão não saber o que fazer com ela então eu acho que a transparência sem uma educação para a participação não vai resolver nada transparente nós somos eu acho que nós somos principalmente essa casa no Brasil culpa-se muito o parlamento de não ser transparente mas essa casa é uma das mais transparentes e aberta ao cidadão no Brasil ao poder legislativo muito obrigado do comitê gestor do portal da câmara durante oito anos quando estava na diretoria geral e o que a gente nota em relação a todo esse movimento de transparência agora voltando mudando um pouco o foco para o lado do parlamentar então a gente quer oferecer toda essa transparência esse acesso a informação ferramentas de participação popular mas e sob o ponto de vista do parlamentar o que eu noto na câmara dos deputados é que o parlamentar ele tem uma série de mecanismos para interagir com o cidadão seja o site o e-mail dele pessoal o e-mail dele ponto câmara dos deputados ele tem o E-Democracia que eu acho que foi a ferramenta que mais conseguiu realmente trazer o parlamentar para essa discussão até agora o que a gente não é até porque focou num tema específico e tem a participação dele nas comissões na TV câmara na rádio e eu noto que também é muito difícil para nós para a instituição trazer os parlamentares para essa discussão porque são muitas formas de participação numa vida que é bastante tumultuada em relação ao parlamentar então de que forma vocês têm enfrentado essa situação nos outros parlamentos é isso obrigado então antes de devolver a palavra para os palestrantes eu quero só pontuar duas ou três questões primeira há poucos dias eu já faz um tempo eu estava acompanhando um canal de televisão um programa jornalístico e o repórter chegava numa parada de ônibus com a câmara aberta e ele botava o microfone para o cidadão e perguntava quem o senhor votou na última eleição e eu creio que torno de 80% ou 90% das pessoas não lembrava em quem tinha votado né não sei como é que é nos nossos países mas isso é uma demonstração do nível de precariedade da relação que o eleitor estabelece com o eleito o nível de precariedade da relação que se estabelece nesse processo segundo nós temos aqui duas situações que convivem no mesmo espaço dados abertos da instituição processo de participação popular e interação da sociedade com a instituição câmara dos deputados com a instituição do senado federal mas nós temos uma outra realidade que é cada gabinete cada mandato parlamentar tem uma dinâmica própria de comunicação de interação de relação com a sociedade cada partido tem uma filosofia tem uma visão então existem dois movimentos que convivem no mesmo ambiente a câmara do meu ponto de vista ela avançou muito mais do ponto de vista adicional do que os mandatos parlamentares talvez isso leve a um descompasso porque do ponto de vista do dia a dia das relações da sociedade com o parlamento ela se dá através dos parlamentares então nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio já conversamos um pouco sobre isso em outras oportunidades saudar aqui o doutor Rogério Ventura Teixeira nosso diretor geral da câmara que nos prestigia com a sua presença terceira questão eu tenho participado de discussões sobre esse tema vários servidores que estão aqui presentes eu diria altamente qualificados por exemplo nós temos projetos muito interessantes como o projeto cidadão digital o projeto pauta digital que são projetos que eu apresentei mas são frutos de muito debate que eles podem significar uma alteração substantiva da relação da sociedade com o parlamento na medida que o cidadão entender que a participação dele pode definir pauta hierarquizar projetos onde é que nós esbarramos hoje eu diria assim que ele é um discurso frágil mas do ponto de vista conservador ele funciona como é que eu legitimo a participação do cidadão pela internet a pergunta primária sempre ela é a seguinte olha mas quem é que me garante que esse cidadão que manifestou seu apoio a um projeto a uma iniciativa é ele mesmo e o processo de certificação eletrônica ele é muito caro no Brasil na assinatura digital então nós estamos procurando encontrar um mecanismo que nos dê legitimidade para a iniciativa e consiga responder a esse questionamento que ele é frágil porque ninguém garante também que aquela pessoa que assinou um papel é ela mas a verdade é que esse questionamento acaba fragilizando digamos alguns avanços quando a gente busca fazê-los avançar e por fim uma coisa que eu conversei com o Tiago que eu acho que eu insisto nesse tema bastante que é a história do 0800 quer dizer a Câmara tem um serviço de 0800 já teve nos últimos anos mais de 4 milhões de ligações e quem é o público que liga para o 0800 muitas vezes é a pessoa que não tem acesso à internet são setores da sociedade que não usam os nossos portais e dessas 4 milhões de ligações mais de 2 milhões de ligações foram para o mesmo projeto que é pedindo que a Câmara coloque em votação o projeto de lei que acaba com a telefabela da telefonia fixa então o projeto é de 2001 se nós não resolvermos isso e criarmos um mecanismo que de alguma forma a participação da população possa ter alguma interferência na definição dos projetos eu não estou nem entrando no aspecto das medidas provisórias que é muito mais complexo o cidadão não vai participar uma vez duas vezes na terceira ela não vai participar mais então ou nós criamos um mecanismo real aonde de alguma forma alguns projetos durante o ano sejam fruto e resultado da efetiva participação da sociedade ou esse processo não vai avançar porque o nosso processo legislativo ele tem uma característica para concluir eu não quero me estender que ele é perverso no seguinte sentido um projeto de lei ele pode tramitar ser aprovado em todas as comissões por unanimidade e nunca ir ao plenário porque nada garante que um projeto aprovado nas comissões um dia ele será colocado na hora do dia porque depois de ser aprovado em tudo ele precisa passar por um acordo do colégio dos líderes com o presidente que vai definir a pauta e mais do que isso se houver um fato de repercussão nacional que exija uma resposta pronta por parte do parlamento pode ter um projeto que está numa primeira comissão há uma semana e ele vai ser levado diretamente ao plenário e em 24 horas ele pode ser votado então não há um um equilíbrio do ponto de vista legislativo que diga o seguinte olha a participação social a participação popular evitivamente ela vai interferir na definição da pauta e da hierarquia daquilo que será votado realmente desculpar por ter falado um pouquinho mais mas devolvo a palavra pela ordem inversa conforme aprendi ontem com o senhor Gerardo do Casino e peço que vocês possam concluir a sua participação de alguma forma comentando alguma coisa disso que a gente colocou a palavra está à disposição obrigado muito obrigado primeiramente deixe-me dizer que eu concordo com a sua análise isso é a minha opinião mas nas análises nós já fizemos claramente diferentes dois aspectos diferentes um é a instituição a comunicação da instituição e a comunicação da instituição tal qual que ela inclui o presidente as comissões comitês e coisas como nós referimos isso como comunicação da instituição então explicar as pessoas o que é o congresso o que estão fazendo o que as comissões estão fazendo e a outra é a função representativa dos membros do parlamento obviamente que há ligações elos onde as instituições tem que decidir se um conselho ou uma comissão em termos do uso da tecnologia da comunicação institucional mas eu também diria também que as tecnologias sim elas alteram o relacionamento entre entre a maneira como os parlamentares e os cidadãos se relacionam e também a maneira como os representantes também os parlamentares também se relacionam com essas pessoas então a tecnologia tem um impacto claro a questão é que nós não sabemos aonde nós estamos então membros e a instituição e a tecnologia então isso é uma é uma mistura que está se tornando uma uma pergunta chave para o futuro um ponto em uma visão geral acho que os dados os dados abertos deveriam realmente ser usados pelo pensado sobre a comissão de orçamento para analisar como o orçamento é gasto e também também olhar isso também do ponto de vista das ruas por exemplo no poder executivo então por exemplo eu lembro que no Brasil eu lembro eu não sei qual é o desenvolvimento mas tem um projeto no Senado chamado SIGA que é análise do orçamento como o orçamento estadual é gasto ou como ele é transferido para o nível local então acredito que esse tipo de tecnologias para essa supervisão é bem importante também e também muitos parlamentos estão utilizando as nossas análises do nosso ponto de vista eles têm os mesmos preocupação de muitos cidadãos nem muitos cidadãos estão participando não engajam qualquer tipo de tecnologia ou mesmo exercícios que não sejam até mesmo não requerem tanta tecnologia mas acabam não tendo esse debate as perguntas são muitas então porque a comunicação entre o parlamento não está sendo entregue de uma maneira como o cidadão não espera perdão então apenas para dizer por exemplo no computador ou no celular ou talvez um exemplo como o 0800 é um bom exemplo porque eventualmente houve 2 milhões de pessoas estavam interessadas naquela lei do telefone fixo então ligaram então esse é o caso em que os parlamentos deram deu ao cidadão a ferramenta para o cidadão participar então quem então novamente também quem é o público hoje a mídia a sociedade civil as organizações da sociedade civil que estão transferindo a informação para o cidadão assim também como a imprensa a mídia ou queremos focar no cidadão que vive daqui a 300 km de distância ou mais do parlamento então estratégias nesse sentido deveriam ser desenvolvidas pelo parlamento então bem pensadas em termos de comunicação como alcançar o cidadão e quais tópicos a ser abordados então não é apenas educação do cidadão mas também educação dos parlamentares também muito obrigado 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 muito obrigado nosso amigo Alex por gentileza a palavra está à sua disposição bem tem realmente várias perguntas e eu devo me pedir desculpa porque eu realmente não entendo o português tão bem como eu deveria é uma ótima linda língua eu gostaria de entender e compreender melhor duas questões aqui separadas primeiro talvez aliás três então participação eu vou deixar meus outros colegas aqui que já estudaram isso estudam isso com mais tempo tem muitas pesquisas que foram feitas aumentar a participação ela sim leva a mais envolvimento da cidadania então como você engaja isso com a tecnologia então a questão é essa que está sendo abordada pela pesquisa então imponendo maneiras para não favorecer desproporcionalmente aqueles que tem mais acesso então estou dizendo isso por exemplo em termos de não apenas acesso aos dados mas também acesso simples aos recursos e às fontes então o ponto que você fez sobre cidadãos normais comuns eu acho que realmente é muito importante algo que eu escrevo muito eu penso muito na minha mãe na minha avó o quanto que elas vão entender o quanto que elas precisam entender quando elas usam determinados serviços o quanto que elas querem entender então isso nos leva então a pergunta que você fez sobre aonde que os cidadãos vão engajar eu acho que muitas pessoas não vão elas não vão vir para um não vão ir para um site eu concordo que ele pediu deixa a porta aberta mas ninguém passa ninguém utiliza mas a pergunta que o governo está realmente aprendendo é que eles tem que ir aonde os cidadãos já estão e falar na sua linguagem então isso cria desafios para o governo desafios em termos de usar sistemas que eles nunca nem ainda fizeram nem construíram então desafios em termos de discutá-los então se você quer falar com os cidadãos quando eles vão falar com você em grandes quantidades como que você lida com isso então no nosso país então você vê empreendedores construindo novas metodologias para ações coletivas então as pessoas falam como uma voz única ao nosso congresso então nós temos um evento sem precedentes em Janués onde tem milhões de pessoas ligando para o congresso sobre sua preocupação com a maneira como nós regulamos a internet então o problema o congresso ficou sobrecarregado e o site caiu porque devido aos telefones estavam muito ocupados também então porque as pessoas estavam muito interessadas em engajar então isso são importantes perguntas muito importantes e novamente é muito legal estar aqui nesta casa onde as perguntas podem ser levantadas isso não é o que acontece em todos os países e nós sabemos disso mas o ponto que eu queria fazer para a sua primeira pergunta sobre os cidadãos consumindo dados e também a pergunta sobre falei do meu do minha mãe por exemplo você falou que você colocou as pessoas para realmente atravessar então passar pelo estrado e participar nos seus próprios termos então você pensa como eles estão consumindo essa informação nos seus celulares então eles tem uma banda larga torpedos mensagens talvez isso não vai ser o caso na área rural da África da Ásia outros locais onde as pessoas não sabem realmente lidar com alguns websites mais técnicos então torna-se realmente claro que se torna que realmente incapaz de as pessoas trazer pessoas que sabem comunicar da maneira correta para essas pessoas então geralmente essas pessoas não são não é o governo geralmente são desenvolvedores ou professores ou a mídia então a pergunta é como dá-los esse acesso à informação de uma maneira que seja melhor consumida digamos assim a melhor maneira que ela pode ser consumível e deixá-los então essas pessoas mais apropriadas ensiná-las isso então a última questão uma das questões mais importantes de qualquer corpo qualquer instituição legislativa você não pode esperar essas pessoas realmente engajar com as vezes elas não sabem ler ou então não pode esperar que elas colaborem se elas realmente não têm acesso à sua internet se ela não pode realmente uma audiência se ela não tem a banda larga para poder ver essa reunião aqui por exemplo na internet ou se ela não tem questões online no Twitter se ela não tem acesso ao celular então o ponto que eu gostaria de estar fazendo é a maneira como nós tratemos que são menos fortunados na nossa sociedade então no meu país nós ainda temos pessoas que moram que estão em pobreza eu sei porque quando eu visitei o Brasil 10 anos atrás foi por Rio São Paulo as pessoas moravam em pobreza extrema e é o país deles também e eles deveriam ter uma oportunidade de participar então há outras maneiras como as pessoas estão pensando sobre isso então nós temos representantes da sociedade civil falando sobre murais de dados então eles vão para uma vila então eles desenham um orçamento na parede então em vez de ter ali uma plataforma tecnologia eles fazem dessa forma então audiências sociais as pessoas poderiam estar lá falar com seus representantes ali então elas estão ouvindo ali oralmente uma forma até inclusive antiga de comunicação então a tecnologia carrega a conversação traz novas tecnologias novas possibilidades permite ao governo também encontrar as pessoas a compartilhar essa informação chegaram com as pessoas quando você abre então as legislações em plataformas abertas permite que novas interfaces sejam abertas para elas possam comparar de uma legislação para o outro ver qual que o seu legislador falou antes de ela ser alterada então esse é um grande sonho nos Estados Unidos nós sermos capazes quando que uma mudança foi feita na lei e quem fez porque essas mudanças elas são marcadas na lei então nós não temos ainda essa estamos apenas sonhando isso mas para algumas pessoas elas estão ainda se preocupadas em comida e água e emprego e também saber ter o dinheiro para pagar o ônibus enfim mas essas são questões que eu acredito que se as pessoas que tivessem realmente que fazem a lei manter-se isso na lei elas teriam mais condição de incluir essas pessoas eu estou feliz que você trouxe esses assuntos porque nós somos as pessoas mais interessadas em ouvir isso que você falou muito obrigado Alex nosso amigo Felipe muito obrigado pelos comentários e perguntas eu fiquei muito contente de ouvir esses comentários e perguntas porque o fato de vocês estarem perguntando a questão sobre participação isso significa que vocês estão pensando realmente sobre o assunto e também mostra o grau de amadurecimento que vocês têm nesse sentido eu acredito que o movimento de governos de governos abertos de alguma maneira conseguiu entender que a transparente não se não é não corresponde a participação especificamente e estamos começando a despertar para isso acredito que existe um grande risco para se continuarmos a avançar rumo a transparência sem que nós também tenhamos aí a participação vinculada a isso perdendo legitimidade nisso e é por isso a importância do processo mais robusto de participação bom aqui coloco umas respostas às perguntas levantadas de uma maneira que bom a partir da minha perspectiva do Instituto Banco Mundial em termos de inequidade equidade e desenvolvimento de capacidades em contextos frágeis digamos assim bom ou desfavorecidos bom com relação ao quem é o seu público acredito que esse é o ponto crítico para a construção de qualquer estratégia que queira alcançar a população específica as teorias de comunicação mais básica diz que se nós temos uma informação nós temos que perguntar até onde nós queremos levar essa informação então a pergunta é para onde que vai essa informação essa é a pergunta base para mim a resposta é dual nós temos de construir as capacidades onde existem algumas lacunas e onde as lacunas não sejam tão grandes então acredito que existe um grande potencial para construir essa capacidade para melhorar a participação com universidades e com a mídia acredito que esses são dois pontos de entrada muito interessantes para também assegurar que qualquer coisa que seja feita a transparência e a participação devem ser mantidas ao longo do tempo e também podemos também envolver os estudantes universitários que podem trabalhar com estatísticas com o parlamento ou seja qualquer assunto seja relevante ou até os estudantes universitários que estão aprendendo sobre disciplinas afins por exemplo educação saúde ou outros serviços públicos eles já estão num grau de entendimento que faz com que seja mais fácil criar programas onde nós possamos preencher essas lacunas existentes também com relação a parceria com a mídia a mídia também tem um bom alcance mas também podemos desenvolver a mídia independente nós no Instituto de Banco Mundial nós temos um programa para mídia onde nós temos aí nós ensinamos como eles podem melhor acessar ou manusear essas ferramentas e começamos a entender que a mídia governamental tem um objetivo em comum o que nós queremos é que as pessoas utilizem esses dados e ofereçam mais e para que eles tenham mais tópicos de discussão bom então para a mídia eu acredito que seria muito interessante o que eles tem que entender é como manusear ou como lidar com os dados hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho no quênia nesse sentido com a mídia então bom estou aberto para discutir mais sobre isso uma vez que essa sessão esteja concluída bom mas além disso falando sobre os cidadãos como a tecnologia faz com que os cidadãos possam se engajar e também é muito importante esse ponto porque a definição da publicação a definição entre o que é a mídia o que é a população e o que é a população que realmente está acessando nós temos aí uma volta agendal nós temos que ter um programa onde esses pontos centrados sejam significativos e essa localidade seja tão grande e também nós temos que começar a focar em programas que estão especialmente relacionados àqueles populações que estão participando ativamente nesses programas acredito que a mídia seria interessante ter sua participação aí mas também o Instituto o Banco Mundial poderia também ajudar nesse sentido para engajar a população e para fazer com que as pessoas entendam que a tecnologia pode facilitar esse processo e a mídia não tradicional não convencional pode também ajudar nesse sentido bom com relação às mídias emergentes alguém estava pedindo sobre estava pedindo algumas sugestões bom eu tenho aqui por exemplo a mídia social a mídia que utiliza jogos interativos para explicar as pessoas como que o legislativo funciona a partir dessa perspectiva isso também é muito útil e aqui eu estou falando bom com relação à mídia não tradicional acredito que a televisão e a rádio podem desempenhar um papel muito significativo por exemplo no Congo nós estamos fazendo um programa onde nós estamos reunindo informação de cidadãos utilizando o celular como uma plataforma também nós temos outras plataformas onde nós podemos reunir várias informações dos cidadãos e podemos fazer com que as informações sejam inteligíveis para os cidadãos também no Congo nós temos algumas lacunas nós tivemos um desafio porque nós estávamos reunindo informação e nas tecnologias de comunicação para a parte dos cidadãos mas nós não podíamos utilizar todas as tecnologias para mostrar esses resultados aos cidadãos nós percebemos que se nós o que acontece é que muitas pessoas iriam simplesmente pintar essas informações que eles já seçam a partir dessas tecnologias nos muros da cidade mesmo no Brasil como na Colômbia a inequidade ainda vai persistir ainda vai ser uma das grandes barreiras e nós temos de assegurar que esses processos participatórios não continuem perpetuando inequidade e não continuem empoderando aqueles que já são empoderados mas na verdade a ideia é oferecer a pessoas lugares públicos onde outras pessoas podem também acessar esse tipo de informação Obrigada Muito obrigado Felipe vamos passar de imediato a palavra para o nosso amigo João Anderlich Bom, muitas questões se referiram a engajamento a educação para o público pensando sobre uma decisão de política pública bastante negativa pensem aqui acredito que custou mais do que o orçamento que foi oferecido a vários comitês e o montante que os legisladores utilizaram para engajamento na verdade não existe nenhuma fórmula para como que esse recurso é usado não existe nenhuma receita a medida a medida que a internet muda e que as políticas públicas mudam isso pode totalmente ser reinventado para que se torne outra coisa então acredito que nós podemos considerar qual que é o papel que o legislativo desempenha para educar os cidadãos nós temos nos preocupar sobre o fato de que a educação deve ser um ponto crítico um ponto inicial mas não existe razão por a qual nós temos que pensar sobre como que o dinheiro está sendo usado nesse sentido não existe um equilíbrio na verdade um acidente então isso pode ser realmente inventado para que um outro papel possa ser desempenhado em outras áreas Muito obrigado John Muito obrigado Muito obrigado A palavra ao Sr. Andrell para que possa fazer as suas considerações Obrigado Bom, alguns comentários essas são questões excelentes e eu não sei se eu tenho as respostas conclusivas mas talvez eu tenha alguns alguns pensamentos Bom, independente do fato da população poder acessar de forma e poder se engajar de forma mais profunda Não, acredito que nós temos de considerar primeiro quais são os seus incentivos para se engajar Muitas vezes os cidadãos querem talvez simplesmente uma resposta simplesmente talvez eles querem saber se as suas ideias estão sendo utilizadas ou ouvidas Bom, essa é uma forma de pensar sobre o assunto Talvez vocês podem fazer mais quando levantando alguma informação vocês poderiam perguntar para que elas usariam um site Outro ponto que vocês poderiam fazer é mencionar vocês poderiam colocar alguns links de vídeos Bom, essas são algumas das coisas pelas quais eu percebo que é feito em alguns países Também é muito importante facilitar o engajamento dos cidadãos tanto offline quanto online em muitos países ter discussões claras da legislação e isso já ajuda muito para o ponto de partida da discussão então nós não temos de ler toda a legislação para começar a entender o que está ali e para que avancemos para os pontos mais profundos então existe um PMO na Índia que trabalha em conjunto com os Estados Unidos e eles criaram uma análise de quatro a seis páginas analisando a legislação e isso tornou-se algo muito útil para o parlamento obviamente que demorou um pouco de tempo para que o parlamento confiasse no trabalho deles mas agora já existe todo um engajamento lá também eles treinam os jornalistas sobre como eles podem lidar com as informações que vêm dos parlamentos porque muitas vezes os jornalistas não entendem os processos legislativos então é um pouco difícil falar sobre eles sob o ponto de vista da jornalista é o bom também muitas vezes nós desconsideramos a falta de tempo que os cidadãos têm para se engajarem também a ideia de se engajar com ensino médio ou universidade essa é uma outra via talvez fazer com que crianças pequenas começam a entender como os processos legislativos funcionam talvez isso demore um tempo mas é crucial para que isso impacte de alguma maneira não somente ele mas toda a família seria interessante que eles também se engajassem nesse sentido para as universidades também o engajamento dos estudantes para que eles começem a usar ou ter acesso a aulas que falem de tecnologia para que por exemplo estudantes das ciências políticas dos economistas dos advogados para que eles ficam mais tem que pensar sobre isso isso é um ponto crítico também e na verdade eu já conheci dois professores do Brasil eu conheci dois professores do Brasil que são interessados em fazer isso e já estão fazendo isso então esses são os tipos de pessoas que podem ser bastante interessantes úteis no processo bom os MPs as organizações as organizações para monitorar os parlamentos também são muito interessantes os cidadãos muitas vezes estão procurando isso o que muitas vezes nós fazendo nós temos por exemplo um centro de treinamento de mídia nós temos as câmeras as luzes e tudo então nós ajudamos essas organizações para que elas tenham o seu próprio cenário para que elas possam transmitir as informações tanto para a mídia quanto para os cidadãos nós também trabalhamos com as organizações de sociedade civil ao mesmo tempo que nós também estamos trabalhando com essas organizações MPs para que elas possam ensinar os cidadãos como se engajarem e como podem fazer perguntas e como podem alcançar as respostas interessadas e elas ensinam as MPs como chegar a isso nós temos diálogos estruturados nós já fizemos isso em muitos países isso é algo bastante frequente que nós fazemos em programas relacionados aos legislativos algumas ideias sobre como ter o maior engajamento dessas organizações e dos cidadãos também o Cristiano começou a falar sobre alguns grupos a ideia é que eles entendam o que seria interessante a partir da perspectiva deles isso é chave porque muitas vezes essas organizações começam porque eles querem mais confiabilidade mais transparência no parlamento então eles começam a tomar um posicionamento para confrontar mas quando eles entendem que existe um potencial uma vontade de engajamento então isso muda a sua postura eles podem ser muito úteis também eu já vi isso em muitos países da Itália por exemplo é um grande exemplo disso eles estão trabalhando com o pessoal legislativo eles têm um site bastante robusto inclusive e bom finalmente com relação aos dados em formatos abertos XML também isso é chave porque ajuda as organizações bom eles podem fazer muitas análises de forma bastante rápida e também permite uma vez mais alcançar as questões realmente importantes para essas organizações e para os cidadãos uma maneira pela qual nós poderíamos ter maior engajamento talvez nós podamos abrir um concurso com um prêmio com um montante pequeno mas significativo enfim para que nós possamos alcançar ou estimular o maior grau de interesse para os dados pelos dados bom eu também me encontrei com o grupo ECA do Brasil em um dos encontros e uma das pessoas ali que estava muito interessada em jogos e jogos interativos eles estavam tentando fazer um jogo dos processos legislativos estavam tentando colocar isso no modelo de jogo como alguns jogos que nós jogamos com frequência que são bastante comuns como Metrópole eles também estão fazendo vídeo isso está sendo feito no Chile também no México eles têm um trabalho muito interessante então essas são algumas ideias que eu estou que eu fico muito aberto e disponível para discutir e bom e também estou muito aberto para discutir as questões que estão se dando na vida prática das pessoas no dia a dia muito obrigado André vamos agora passar a palavra para o nosso amigo Tiago Pichotto para que possa fazer sua manifestação alô alô bom eu vou tentar ser rápido porque eu não quero ser a pessoa entre vocês e o almoço vamos rapidamente sobre a questão da participação qual que é o maior determinante de participação que a gente sabe na ciência política e tudo é o que os cientistas políticos chamam de eficácia política eficácia política pode ser dividida em duas interna e externa eficácia política interna é a capacidade que eu acho que eu tenho de fazer um julgamento sobre determinada questão é por causa disso que no final das contas educação é um grande determinante para a participação o outro o componente que eles chamam eficácia externa é a percepção de impacto que eu tenho no processo ou seja se eu pego e voto em uma coisa se meu voto é contado ou não então o que que acontece na prática a gente mudar a eficácia política interna ou seja através de educação é um processo de longo prazo para você conseguir que as pessoas engajem a outra maneira que você tem e vamos dizer assim relativamente mais fácil é melhorar essa eficácia externa ou seja começar a dar resposta de fato para o cidadão não fazer a opinião do cidadão contar por exemplo o orçamento participativo às vezes quando se faz pela internet em alguns casos estado do Rio Grande do Sul que é deputado 20% da população participando na última consulta popular quase da população esse nível de participação extra eleitoral é o mesmo de Atenas antigo é um grau de mobilização incrível mas por que? porque o processo ele tem de fato impacto então eu acho que é importante um de fato fazer participação com impacto sem ambiguidade por exemplo a gente sabe existem estudos observando no mundo que o referendo não referendo essas consultas assembleias elas tem impacto em grau de participação quando elas são consultivas ou vinculantes as vinculantes tem maior participação então a mesma coisa para o cidadão e eu acho que é importante o cidadão saber que ele teve impacto olha o exemplo da loteria loteria é uma instituição que já tem bastantes usuários mas ainda assim cada vez que um ganha eles anunciam de onde é o ganhador e tudo que não sei o que porque o pessoal tem que perceber que está tendo impacto rapidamente na questão da educação do cidadão de fato a educação ela tem que melhorar mas isso não quer dizer que a gente não deva criar instituições mais participativas o fato que o cidadão também não esteja preparado para votar não invalida a instituição nem os representantes que estão aqui então é uma questão que justamente a gente faz em paralelo você tenta criar espaço de participação você tenta também melhorar as condições de participação se a gente for esperar 100% da população ser alfabetizada para abrir bibliotecas a gente está com algum problema justamente a outra questão é do papel dos mediadores eles já falaram os jornalistas muitas vezes eu peguei pesquisa sobre o website o website das assembleias legislativas aqui o usuário final mesmo não está tão comum o usuário final é o rádio jornal do interior e esse é o mediador que vai estar transferindo essa essa questão profeta a a a a e a